Nada como brincar dentro de casa num dia de chuva. Chuva sempre me deixa com muita fome. O corajoso Lampo, o gato acrobata! Uau! Boa, Lampo! Você também foi ótima, Almôndega. Obrigado, Pilo. Ah! Ai, esse petisco é bem duro. Olhem, Buffy Cats, parou de chover. Querem brincar lá fora? Podemos visitar o Aligate no Ferro Velho. Isso sim, é uma Buffy ideia, Milady. Eu vou levar o guarda-chuva. Vamos precisar se chover de novo. E eu vou levar o meu prender. Eu não quero que ele fique aqui sozinho. Você não se machucou, né? Não se preocupa. Eu tô bem, Pilo. Você não, Almôndega. Eu tava falando com o meu frango. O nosso Buffy móvel é maravilhoso. É mesmo. Mas cadê o Almôndega? Eu tô indo, meus amigos felinos. Eu trouxe um lanche pra viagem. Almôndega, nós vamos até o Aligate, não pro outro lado do mundo. Vai que a gente fica preso no trânsito. Vocês estão atrás de uma brincadeira ao ar livre, não estão, Buffy Cats? Isso mesmo, Aligate. Você tem alguma ideia pra animar todo mundo? Vamos ver. Esse é o jogo do ferro velho. É o jogo mais gatástico de todos. Uau! Vamos nessa! Ai, meus bigodes. Tá chovendo de novo. Tudo bem, Buffy Cats. A chuva não vai estragar a nossa diversão. Vamos nos abrigar na minha oficina. Cosmo, o gato-astronauta. Oi, Buffy Cats. Oi, Aligate. Tudo bem se eu esperar aqui até a chuva passar? Não tem problema, Cosmo. Mas por que você está triste? O meu foguete tá preso numa pilha de máquinas de lavar. E com essa chuva, eu não vou conseguir soltar ele de lá. Tudo bem, Cosmo. Os Buffy Cats vão dar uma pata. Nós vamos? Como? Com isso, o jogo do ferro velho. É um meteorito. Vamos brincar de aventura espacial. Os robôs de lá vai pegar um foguete do Cosmo. O que vamos fazer? Vou alertar a base lunar com o meu comunicador espacial. Aqui é o comandante Lampo para a base lunar. Buffy, alarme. Aqui é a base lunar. O que foi, comandante Lampo? Os robôs de lavar estão vindo. Buffy Cats, está na hora de nos prepararmos. Prepare as esferas de energia, tenente Almôndega. Uau! Buffy, ataque! Acertei! Muito bem! Recarregar estilingue de frango. Rápido, Almôndega. Isso não é uma esfera de energia. É petisco de gato. Oh! Isso não é petisco de gato. É uma esfera de energia. Continue, Bilu. Vamos conseguir. Jogada super-meal! Um! Dois! E três! Tome trigo! Tome trigo! Ah não! É um item! Só sobrou uma esfera. Não podemos errar. Eu cuido disso! Tome trigo! Vitória! Robôs de lavar neutralizados! Olha! Parou de chover! Valeu, Buffy Cats! Vocês são os melhores amigos felinos do mundo todo! Os Buffy Cats nunca abandonam um amigo. Nem mesmo na lua. Ah não! Tá chovendo de novo. Só porque tava legal. Lembre-se, a chuva não vai estragar a diversão. Ah! Vamos nos proteger naquele túnel. Olá, meus caros amigos felinos. Oi, Gasp! Você também veio se proteger da chuva? Na verdade, eu estava levando um perfume pra dar de presente pra Snobini. Só que ele caiu perto da pista. E aí começou a chover e eu não consigo encontrá-lo. Não se preocupe, gás. Vamos te dar uma pata. Isso mesmo. Com o jogo do ferro velho. Um carro de corrida. Vamos brincar de Fórmula 1 e ao. Uau! Gatástico! Vamos assim pra ninguém se molhar. A corrida termina quando um de vocês pegar o perfume e trouxer ele de volta pro túnel. Buffcats, lembrem-se de que estão todos na mesma equipe. E cuidado com os obstáculos no caminho. Estão prontos? Já! Com toda essa chuva, eu não consigo ver o perfume. Encontrei! Bem ali! Eu pego, eu pego, eu pego! Eu não peguei! É mais difícil do que eu pensei. Pit stop! É mais difícil do que eu penso. É mais difícil do que eu penso! Hum! Hum! Ah! Não! Isso! É isso! Megan! O perfume está voando! Deixa comigo! Uau! É esse frasco de perfume! Obrigado, Buffy Cats! Correr numa pista molhada foi radical! E para onde chover de novo? Eu vou impressionar a Smobini! O jogo do ferro velho é muito gastástico! Está chovendo de novo! Mas vocês já sabem! A chuva não vai estragar a diversão! Para dentro do guindaste! Olha, é o Terry! Oi, Buffy Cats! Eu estava brincando no ferro velho quando de repente a minha coleira soltou! E aí eu caí na pilha de latas e aí de repente começou a chover! Não se preocupe, vamos pegar ela! Com o jogo do ferro velho! É o dinossauro! Vamos brincar de mundo dos dinossauros! Vejam! A coleira do Terry foi pega por uma cobra lateira! Não se preocupem! A gente está no verdadeiro dinogatossauro! Gatástico! Mas vocês têm certeza que vão conseguir pegar a minha coleira? Claro, Terry! O dinogatossauro é o dinossauro mais forte de todos! Ei! A cobra lateira não está para brincadeira! Ela cobriu os olhos do nosso dinogatossauro! Eu cuido disso! Muito bom, Milady! Agora é a nossa vez! É! Manda a frente de uma opção! Oh, não! Ela prendeu o focinho do nosso dinogatossauro! Para libertar ele, temos que puxar essa alavanca! Ah! Aí está a minha coleira! Obrigado, Buffy Cats! Vocês são os melhores amigos felinos que um cachorro pode ter! Até mais! Obrigado, Aligate! Foi muito divertido! Para vocês, Buffy Cats! Podem brincar quando vocês quiserem! O jogo do ferro velho é o mais gatástico de todos! É, Pilo! E o mais cansativo também! Eu não sei se eu quero comer ou dormir! Você já comeu bastante por um dia, Almôndega! Então eu vou tirar um cochilo! Peraí, Almôndega! Ainda não é hora de dormir! Olha! Um vulcão! Vamos brincar de ilha do vulcão! Uau! O vulcão vai entrar em erupção! Vamos lá, Buffy Cats! É hora de uma nova aventura! Isso, Lampo! O jogo do ferro velho nunca acaba! Hum! Whee-oo! Whee-oo! Terry, o gato policial está aqui para controlar o trânsito! Mas, Terry, você não é um gato policial! Na verdade, você não é nem um gato! Por favor, fala isso baixo! Lampo, vire à esquerda! Milady, por aqui! Pilo, meia volta! Há um môndega por baixo da mesa! Catinhos, cadê vocês? A vovó pina está chegando! Muito bem, Aida! Eu não sei o que faria sem a sua ajuda! Aida, limpa o chão para a vovó pina! Aida! 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 Limpa, limpa a cara, vovó! Limpa, limpa! Vocês devem estar com fome, não é, queridinhos? Aham! Prontinho! Aproveitem! Você vem, Aida! Temos que limpar os enfeites da sala! Vocês ouviram isso? Alguém apitou lá fora! Deve ter sido o copo e o gato policial! Qual? Ele é meu herói! Conhecendo o Terry, ele pode se meter numa... Melhor seguir o Jerry! Eu levo o macarrão! Nunca se sabe! Eu ouvi o seu apito! E aí eu vim direto pra cá! Ah, por quê? Porque eu também sou um gato policial! Viu? Puff Cat, o que aconteceu com o Terry? Ele acha que é um gato! E hoje, ele decidiu que ele é um gato policial! Olha! O semáforo enlouqueceu! Ateça que eu cuido disso! Terry! Isso não é um brinquedo! Ei! Eu não consigo mudar a cor do semáforo! Eu também não! Alguém deve ter sabotado o semáforo! Oh, não! Deve ter sido o sabotador de semáforos! Em situações como essa, um gato policial precisa agir! Entendido, Cop! Desça comigo! Aonde você vai? Essa moto é minha! Eu sei como alcançar ele! Siga aquela moto, Milene! Mais semáforos enlouquecidos! Eu tenho que achar um sabotador de semáforos! Ah! 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 Pare, Terry! Antes de agir, um gato policial precisa achar o culpado! Desça comigo, Cop! Achei o culpado! Aquele é o sabotador de semáforos! Ele está com três objetos e os peitos e cores diferentes! Mas é só o Cosmo! Com alguns balões! Tem um vermelho, um amarelo e um verde! Ele pode ser o sabotador de semáforos! Espera! Essa moto é minha! Eu que devia estar dirigindo! Eu acho que o Cosmo pode precisar da nossa ajuda! Diário espacial do Cosmo. Meus primeiros testes de voo foram um sucesso e... Atenção! Largue os balões e se aproxime devagar! Mas se eu largar os balões, eu vou cair! E bem rápido! Então segure os balões e se aproxime devagar! Mas se eu segurar os balões, eu não consigo descer! O culpado não está cooperando! Deixa que eu cuido disso, Cop! Ah! 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 Não! Eu não consegui. Puffy Cats, tocou muita fome de macarrão com almôndegas. Significa problema! Cosmo! Como vamos salvar ele? Tcharam! Com o macarrão da vovó Pina Que super macarrão faz a vovó Pina Um prato poderoso que é uma delícia Servido quente e com ragu Pra te animar e deixar forte pra chuchu Que super macarrão faz a vovó Pina Te deixa bicho exposto e dá muita energia Mas o papelão é gostoso de comer É uma maravilha, papel do macarrão Eu vou te pegar, Cosmo Valeu, Lampo Pena que meus balões estouraram O Cosmo não está mais com os balões Mas os semáforos continuam malucos Cosmo não era o culpado Então quer dizer que o sabotador de semáforos continua a solta Olha, são os gatos de preto Usando cores diferentes E quais cores? Vermelho, amarelo e verde Muito suspeito Rápido, eu acho que eu vi alguma coisa Ah não, o Terry e o Copa em ação de novo Vamos atrás deles Atenção, vocês estão presos Gatos de preto, quero dizer, gatos de cores Espera aí, Terry Como nós sabemos que foram eles que sabotaram os semáforos? Porque eles estão tentando fugir Isso está no manual do gato policial Os suspeitos culpados sempre tentam fugir Tem razão, Terry Temos que impedir Diga uma verdade Como vocês sabotaram os semáforos? Vocês usaram esses chapéus coloridos, não é? São chapéus estilosos para gatos estilosos E o Ambrósio entende de estilo Os seus capacetes também estão ótimos Obrigado Na verdade, o capacete fica bem em mim Porque eu sou um super gato policial Mas se não foram eles Então quem sabotou os semáforos? Tá bom, meus amigos felinos Vamos usar meu poder para encontrar o sabotador de semáforos Meus bigodes estão dizendo que ele foi pra lá Então vamos rápido Ai, Dary, limpa o chão para... Fofofina Ali está o nosso sabotador de semáforo Acelera, Terry A gente está quase lá, Cope Almôndega, coloque a hélice no máximo Ainda limpa Ainda limpa Ainda limpa Pina Paradinho aí, sabotador Porque agora eu vou enxergar você Vovó Pina Ainda limpa o chão Ainda limpa o chão Ainda limpa o chão Não me obrigue a usar o ratinho Mas é a Ainda Ainda limpa o chão Ainda limpa Limpa Pina Vovó Pina Ainda limpa o chão Para vovó Ainda limpa Limpa o chão Ainda limpa o chão Isso não é justo Limpa 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 o chão Limpa O que é isso? Uau! O meu imã de semáforo Mas como é que ele foi parar na Ainda? Olá, Baby Cats Olá, Cop Olá, Terry É por isso que ela estava estranha Imãs fazem ela entrar em pane O imã deve ter grudado na Ainda Enquanto a gente estava brincando Foi claramente um acidente Não é culpa de ninguém Mas nós temos que consertar os semáforos Deixa comigo, Cop Vamos usar isso Terry, você sabe mesmo como usar o controle remoto do Cop É claro que eu sei Um gato policial sempre sabe o que fazer Eu e o Cop somos a melhor dupla de gatos policiais Será que alguém pode soltar o meu bracinho? Gatinhos, minha convidada especial está chegando Devo servir recheio de damasco ou baunilha? De quem vocês acham que a vovó Pina está falando? Pois eu comeria os dois Não, melhor nenhum deles Uh, uh, uh Delícia! Minha gatinha vai adorar cupcakes Gatinha? Ah, cupcakes Puffcats, a vovó Pina quer adotar mais um gato Temos que garantir que ela não se esqueça de nós Oh, eu não tenho tempo pra fazer carinho A minha pequenina vai chegar a qualquer momento Ah, Cassis? Esses cupcakes foram uma puta de tempo Olha, eu achei eles deliciosos Vou preparar outra coisa para a Isota Quem é a Isota? Oi, vovó Pina Isota, você chegou? Uma humana? Então a vovó Pina fez tudo isso só pra uma humana É, Lampo E ela chamou a humana de minha gatinha Oh, ela é tão fofa Ah, vovó Obrigada por me convidar Vai ser um fim de semana muito especial Isota, esses são os meus gatinhos Oh, eles são lindos Oi, gatinhos Eles são Lampo, Milete, Almúndiga e a Pequenina Pelu Acho que eles não gostaram de mim, vovó Ah, não, Isota Eles só são tímidos e preguiçosos Agora eu vou te mostrar o seu quarto Uhul Ah, isso é bem pior do que outro gato É, Lampo Não dá pra competir com uma humana Especialmente uma neta Parece mais um furacão Ainda assim um furacão legal Querem saber, Buffy Cats? A Isota pode ficar aqui quanto tempo ela quiser É só a gente ficar aqui no clubinho Uau Que lugar incrível Ah, ela é boa na bateria Mas ela é meio bagunceira, Pelu Uau Uma guitarra Minha guitarra Ah, essa foi por um pelo Uau Que caminha macia Vamos girar a roda da esperança Desse jeito não vai sobrar pelo algum É uma catástrofe Buffy Cats Temos que achar um jeito de afastar essa humana Alguma ideia? Como assim afastar? Eu quis dizer manter ela longe de... Ah! Eu só quero brincar com vocês Só ser sua amiga Ela consegue entender a gente Eu disse alguma coisa errada? Oh, Buffy, querida Nós temos que ir Mais uma vez, mamãe Buffy Cats Cadê vocês? Venham Vamos brincar juntos Será que estão atrás da árvore? A môndega Onde vocês se esconderam? Não poupa um bigode sequer Esse esconderijo não vai ser seguro pra sempre Olha, eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas Almôndega, isso significa problema Talvez a Exota tenha nos encontrado Que belezinha Gatinhos de raça iguais a você tem que ir pra loja de animais pra fazer gente igual a mim ganhar dinheiro Ah, não! Perdi o apanhedor de gatos Ele pegou a minha roupa Lola, ele tá correndo rápido demais É tarde demais Nunca é tarde demais pra salvar uma gatinha Ah, ela É, ela fala com gatos Exota, onde você achou essa bicicleta? A vovó deu ela pra mim Entrem, vamos impedir aquele malveitor Amôndega, o que é isso? Eu trouxe um lanchinho Leva pra viagem Pra que lado o apanhedor de gatos foi? Oi, gatinhos Vocês viram o carro do apanhedor de gatos passar? Vimos Ele virou naquela esquina Obrigada Talvez esse sorvete de erva de gato tenha um efeito colateral Eu achei que tava falando com mão humana Você estava, Cosmo Pelo menos eu não vi um cachorro meando Creme, me vê um sorvete de erva de gato E agora? Pra onde eu vou? Não tem ninguém pra pedir informações Meus bigodes estão dizendo que o Bert foi pra lá Lampo, por que você não me contou sobre o poder dos seus bigodes antes? Vejam, é a roupa Ah não, a loja tá fechada Deve ter uma entrada pelo telhado Oi, Hope Eu sou a Isota Muito prazer Não fica triste Os Buffcats estão indo te salvar Vamos nessa Espera Eu já alcanço vocês É isso aí Hope, nós viemos te salvar Muito bom, gatinhos Agora tirem ela daí Nossa, esses gatinhos são muito fofos Eu queria tanto poder adotar um Você já decidiu qual desses quatro gatinhos? Cinco gatinhos você vai levar pra casa? Por que escolher um quando eu posso ter todos? Tchauzinho, moço Conseguimos Buffcats Buff e missão cumprida O que que é isso? Eu já apanhei aquela gatinha Pessoal, olha Eu continuo com fome de espaguete com almôndegas Ah não O Bert tá atrás de nós Eu não consigo pedalar mais rápido do que isso Nós temos que ir atrás dele Eu sei, Milady Mas eu tô muito cansada pra pedalar É hora do lanche com o macarrão da vovó Pina Que bom que eu trouxe um pouco Que super macarrão faz a vovó pina É muito poderoso que é uma delícia Servido quente e com água Pra te animar e deixar forte pra chuchu Que super macarrão faz a vovó pina Te deixa bem de solta Dá muita energia A super hora é dos todos e todos É uma maravilha Espero por você Eu tenho um macarrão Isolta, tire os pés dos pedais A gente assume daqui A loja de animais está fechada Então Bert vai levar a Hope pra passar a noite no abrigo E só existiu um caminho até ela Por ali Eu cuido dele Não! 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 Viram? Eu consegui! Mamãe! Hope, meu amor! Obrigada, Buffy Cats! Temos que agradecer, Isolta Não conseguiríamos sem ela E se vocês me agradecerem Eu vou dizer De nada! Catinho Você viu uma ideia maravilhosa Enquanto vocês brincavam com a Isolta Bem-vindos ao seu novo quarto da diversão Vocês podem usá-lo todos os dias Para brincar e se exercitar Por favor, não estrague os brinquedos Esse quarto é bem legal Catástico E eu não vou mais ter que ir à academia Oh, Móndega Você nunca foi pra academia Olhar pra essa cama elástica é demais É... Buffy Cats Começaram a brincar sem mim? Vamos lá Vou ir comigo Tá bom Socorro! Alguém me ajude! Fique calma, Pelú Estamos chegando Buffy Bombeiros Vamos verificar o local Antes de entrar em ação Almôndega, o que tá fazendo? Você tem um gato pra salvar Eu sei Mas minha barriga vazia também precisa ser salva Gatos Bombeiros, me lê de lã Olá! Eu pedi ajuda Vocês vão me salvar ou não? A situação está sob controle, Pelú Sob controle? Eu tô no meio de um incêndio Aguenta aí, Pelú Abram alas pro Terry O Gato Bombeiro Eu vou subir na árvore Não precisa de olhos Não, Terry Deixa isso com a gente Mas eu sou muito bom na escalada Eu sou um gato Igual a vocês Eu! Quer dizer, eu! Tá, claro, mas Alguém precisa ser o Cão Bombeiro Tem uma outra tarefa Importante Fazer a vigia Tá, tá, tá Tudo bem Então eu vou ficar aqui de vigia Gatos Bombeiros Quanto tempo vai levar Só pra vocês me salvarem Bombeiros de verdade Num caminhão? Ai! É a oportunidade de uma vida Eu posso ser um herói de verdade Aonde você vai? O Terry sempre se mete em confusão Nós temos que salvar o Terry Tudo bem Já entendi Eu vou ficar aqui pegando fogo Podem me salvar depois Oi, Lola O que aconteceu? É uma catástrofe, Terry A minha filhote Rolf Subiu na torre E agora ela tá presa lá em cima Eu vou salvá-la Não precisa se preocupar, Lola Olha, Blister Bombeiros em ação Claro, Scab Mas olha uma coisa ainda melhor Vamos ver a bagunça que o Terry vai fazer Eu vou resgatar a Hulk num piscar de olhos Tem certeza disso? Tá muito escuro Toma cuidado, Terry Mas é claro Eu enxergo muito bem no escuro Como tudo gato Eu vou te mostrar Eu não sou apenas um gato Eu sou um gato bombeiro A cinta é demorando demais Pra eu chegar lá em cima rápido Eu tenho que ir voando Já sei Eu vou usar essa tábua Como uma gata puta Tá escuro aqui Eu não tô enxergando nada Eu tô ouvindo o miado da Hulk Ela deve estar por perto Com certeza Encontrei você, Hulk Oi, Lola Oi, Buff Cat Você viu o Terry? Ele subiu na torre Pra tentar salvar minha filhote, Hulk Ah, não Não se preocupe, Hulk Eu não vou soltar você Olha que cachorro engraçado Brincando com o gato Cuco Você viu só, Hulk? O bombeiro Ele sorriu pra mim E vai ficar tudo bem Eu não vou te salvar Terry O que está fazendo? O que está fazendo? Isso não é a Hulk Gato doberio cegando Terry, o tremendão Sinto muito, Terry Mas isso não é a minha filhote, Hulk Sério? Agora que eu tô vendo na luz Nem se parece com a Hulk A Hulk está lá No telhado da torre Agora está segura, gatinha Tchau, Bubby Cats Tchau, Terry Assim não dá Se eu continuar dando foras desse jeito Eu nunca vou me tornar um grande gato bombeiro Você viu só, Blister? O Terry acha que é um gato E agora quer ser um gato bombeiro É, escape A gente pode se divertir muito com o Terry E eu já tenho um plano Vem comigo Terry, você se confundiu no escuro É mais fácil pra nós, gatos, que temos visão noturna Mas você é um cachorro Podia ter usado um faro pra encontrar a Hulk É, eu tenho que usar as minhas habilidades melhor Pra ser um ótimo gato bombeiro Os Buffcats vão ajudar a realizar o seu sonho Mas antes, temos que consertar o gato coco Eu tô cansado Vai levar a noite toda Ah não, esquecemos de salvar a Pelu Gatos bombeiros Quando vocês vão vir me salvar Olha, Blister O Buck está onde a gente quer Vamos brincar com ele um pouquinho Ai, quem apagou a luz? Socorro! Ah, a serine dos bombeiros Buffcats, vocês escutaram isso? Alguém precisa de ajuda Eu vou ser um ótimo gato bombeiro Dessa vez Ah não, Buffcats Temos que ir atrás do Terry Seis bombeiros estão aqui Então deve ter alguém precisando de ajuda Me tira daqui Temos que descobrir logo quem é Ele deve estar por aqui Mas eu não consigo escutar A sireine tá muito alta Ótimo, a sireine finalmente parou Ai, meus bigoses Mas que grito Vocês ouviram, né? Esse choro é do Buck Não se preocupe, Buck Vamos tirar você daí Um cãozinho está latindo embaixo desse monte de pneus Podem deixar com a gente, gatinhos Agora os bombeiros vão conseguir me ver em ação Eu vou passar pelos pneus e vou salvar o Buck Ah, espera, Terry Só gatos conseguem passar espaços apertados Terry, não em ação O que eu te falei é isso, Gab O Terry é muito engraçado Você tá bem, Terry? Muito bem, vamos tirar esses pneus e soltar ele Está livre, cãozinho Não, não Eu tenho um outro fora Eu nunca vou conseguir ser um gato bombeiro Quer dizer, porque um gato eu já sou Mas eu nunca vou ser um gato bombeiro Fica tranquilo, Terry Nós podemos aprender com os erros Obrigado, Milene Eu só tenho que não cometer mais erros Não, Terry Você tem que aprender Certo, Lampou Vamos procurar mais alguém para salvar Cachorros Vai entender Trister, eu não consigo parar de rir do Terry E ainda não acabamos Eu tive uma ideia ainda melhor Perfeito, Skab Esses petiscos vão atrair o almonnegar até aqui A ponte vai quebrar E ele vai cair dentro da água E a gente vai se divertir vendo o Terry ajudar ele Senti cheiro de coisa gostosa Meus petiscos preferidos Olha quantos A ponte vai quebrar em 3, 2, 1 Agora eu posso voltar para os Buffy Cats Skab, por que a ponte não quebrou? Ah não, Blister, eu tenho medo de água Eu também, Skab Socorro Minhas orelhas estão me dizendo que tem um gato em perigo Central, tudo certo por aqui Câmbio e desligo Ouça, tem gatos em apuros Vamos lá dar uma olhada O meu nariz vai me ajudar a encontrá-los Terry, o Tremendão, em ação Olha aquele cachorro Farejou alguma coisa Vamos segui-lo Ele vai nos levar aos gatos em apuros Lá estão eles Como a gente vai salvar aqueles gatos? Bicho e Skab Como é que vocês foram parar aí? Nossa, a intenção era rir de vocês Mas nós acabamos em apuros Blister e Skab, vocês nunca mudam Esse tipo de brincadeira não tem graça nenhuma Tudo bem, desculpa Mas salvem a gente O que vamos fazer? Gatos como nós não podem atravessar o rio Nós temos medo de água Gatos como vocês não Mas eu sou um verdadeiro gato no meio Muito bem, cãozinho Acorda Vamos puxá-la para os gatos atravessarem Você foi muito corajoso É um verdadeiro cachorro bombeiro Vamos levar esses gatinhos assustados para um lugar seguro Quem está assustado? Nós somos Blister e Skab Os gatos mais durões da cidade, tá? O Blister e o Skab não gostam de carinho Viram só? Terry, você conseguiu Você ouviu o pedido de socorro graças às suas orelhas E os encontrou graças ao seu nariz E você não teve medo da água É, como um cachorro de verdade Não, não, pô Cachorro não Como um gato Um gato com beijo Buffy Cats, por favor, prestem atenção O jogo do gatofone exige concentração Então é bom Então é bom não titubear Pois o vencedor Petiscos vai ganhar Petiscos? Beleza! Tô pronto pra vencer Vamos lá! Milete, a palavra secreta é... Lampo, a palavra secreta é... Sua vez, Almôndega Aqui está o papel, Cato Almôndega Para o jogo do gatofone completar Diga a palavra que eu te mostrar Eu sei o que é É, é um bolo Antes de a recompensa ser dada A resposta tem de ser confirmada A palavra era casa Não, a culpa não é minha Olha esse desenho É igualzinho a um bolo Para mim parece uma casa É, um bolo em formato de casa Qual é, Almôndega? Concentre-se mais no jogo agora Gatofone é um jogo muito difícil O meu jogo preferido é levar as cartas Para a vovó Pina Eu sempre ganho O que você ganha? Petiscos e carinho Ah, Almôndega Obrigada por trazer as cartas Eu já sei como agradecer Um petisco E carinho Cartões postais, contas Mas em um convite para o Festival de Flores da Cidade Eu esperava ser convidada este ano Esta carta não é para mim Foi entregue aqui por acidente Vou entregar ao carteiro amanhã Para ele entregar no endereço certo Ei, eu mesmo posso entregar Com certeza vão me agradecer E me dar ainda mais petiscos e carinho Hum, como eu vou saber onde eu tenho que entregar? Qual é o endereço? Ei! Ah, foi mal, Boss Olha por onde anda, Almôndega Na verdade, eu não sei para onde eu estou andando É mesmo? Então pede para o Coppe, o gato policial Te algemar em alguma coisa antes que você se perca Oh, é uma ótima ideia, Boss O Coppe conhece todo mundo Ele vai saber para quem eu tenho que entregar esta carta Obrigado, obrigado Não me agradeça, gato pulguém Petiscos e carinho, lá vou eu Do que ele está falando? Melhor segui-lo e descobrir E aí, Coppe Pode me ajudar a encontrar o dono desta carta aqui? Claro Um bom gato policial sabe como encontrar pistas Olha, Almôndega O selo tem uma imagem de ramos de trigo Isso é uma pista? É E o meu faro diz que o destinatário desta carta está numa fazenda Mas o que é essa maluquice? Ah, obrigado, Coppe Eu vou agora mesmo Para receber petiscos e carinho Muito interessante, Almôndega Mas sou eu quem vai ganhar petiscos e carinho Eu vou pegar aquele envelope Nós, Bucky Cats, nos protegemos Dos valentões, não temos medo Se alguém tenta estragar nossa festa Nós meamos alto e ele foge depressa Pós é difícil, tenha cuidado Um gato orgulhoso e mal educado Só tem mostrar que é melhor que a gente O querido Almôndega não fica contente Na hora da janta Ele nos cansa Mas os Bucky Cats sabem o que fazer Escute seu mandão, pois essa é pra você Se acha perfeito, tomara que mude Seu barretão, vaza um gato Não podemos mostrar qual vai ser educado É só deixar o orgulho de lado Se acha perfeito, tomara que mude É um valentão, vaza um gato Seu comportamento deve mudar Ou sem seus amigos vai terminar Se acha perfeito, tomara que mude Não vale não, vaza um gato Seu barretão, vaza um gato Não vale não, vaza um gato Seu barretão, vaza um gato Seu barretão, vaza um gato Ouça em seus aninhos vai terminar Eu andei pela cidade toda e ainda não faço ideia de pra quem é essa carta Eu tô com tanta fome de petiscos e carinho Não, espera! Eu tô com muita fome de... Macarrão com almôndegas Almôndega, me dê essa carta Finalmente é minha Boss, o que você tá fazendo? Eu vou entregar essa carta e ganhar muitos petiscos e carinho só pra mim Não, Boss, por favor me devolve a carta Pode esquecer, Buff bobo Você acha mesmo que pode me impedir? Eu não! O portão! Não! Eu não vou ficar sem petiscos e carinho Eu tenho... que pegar... a carta Fica longe de mim, Almôndega, aqui tem um monte de armadilhas programadas pra pegar gatos como você Mas eu... tenho que pegar... aquela carta... Aquela carta é minha que não vai ficar sem petiscos e carinho só pra pegar... Ahhhh! Tô quase pegando! Você não vai escapar de mim! Ahhhh! 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 Ahhhhh! Junto com meus petiscos e carinho. Meus petiscos e meu carinho. Que ótimo dia para jogar golfe. O que? O que é isso? Correio aéreo? Vamos ver. O endereço é meu. Eu não acredito. Eu procurei o dono da carta pela cidade toda. E era só o Winston, meu humano. Eles estão me convidando para o festival de flores da cidade? Eu jamais iria. Eu não gosto de flores e não gosto do perfume doce delas. Graças a você, Almôndega, eu desperdicei o meu dia inteiro e não ganhei nada. O Winston jogou fora mesmo o convite para o festival. E agora estou preso na minha própria armadilha. Eu também estou. Somos dois gatos na mesma gaiola. Uau. Você é um gênio, Almôndega. Eu não sou um gênio, Boss. Mas é melhor você parar de se comportar assim. Se nos unirmos, podemos escapar da gaiola juntos. Eu não consigo sozinho. Tá bom. É aqui que a gente se despede. Eu já cansei de você por hoje, Almôndega. Mas... Quem sabe se eu levar aquele convite para a vovó, eu ainda ganhei petiscos e carinho. Almôndega? Um convite para o festival de flores da cidade. Eu sempre quis ir. Eu adoro flores, mas nunca tinha recebido um convite destes. Obrigada, Almôndega. Foi muita gentileza sua. Você merece muitos petiscos e carinho. Petiscos e carinho. Missão cumprida. Venham, gatinhos. O macarrão está quase pronto. Mais um pouquinho. Almôndega, olha os modos. Tenho que misturar mais um molho. Almôndega, seja mais paciente. Hum, que cheiro bom. Não, Almôndega. Só vão comer depois de me fazer um pequenino favor. Nós vamos organizar o sótão. Vamos subindo. Organizar o sótão? Mas eu não estou com vontade. A vovó Pina fez o macarrão com muito carinho. Vamos fazer o que ela pediu. Oh, que bagunça. Vai demorar um tempão para a gente deixar arrumado. Bem, então é melhor começarmos. Puxa, está pesado mesmo. Obrigada, Lampo. Mas mesmo com seu apoio, a vovó não consegue levantar. Acho que antes tenho que praticar no pouquinho do Karatê da vovó. Eu tive uma boa ideia. Vamos arrumar o sótão para a vovó. Tá bom, Milady, mas eu estou faminto. Primeiro eu vou comer. Não, Almôndega. Precisamos dar uma pata para a vovó. Mas é claro, a vovó Pina sempre trata a gente tão bem. Adoraríamos poder ajudar. Ei, o Igor também quer ajudar. Com o gato mais forte da cidade, vamos arrumar no segundo. Boa ideia, Lampo. Podemos começar agora mesmo. Precisamos de um braço forte. E um toque delicado. O Igor arruma isso num segundo. Eu acho que você exagerou. Ahá! Errou! O que apagou a luz? Esse é o Almôndega. Aposto que desculpa para não ajudar. Igor, me passa a escada, por favor. Escuta, Igor. É ótimo que esteja aqui, mas antes temos que ajudá-lo a... a controlar a sua superforça, tá bom? Ah, pessoal? A minha aula de Gato Fu vai despertar o que há de melhor em vocês. O Igor não quer água. O Gato Fu é a mais antiga das artes felinas. Vai te ensinar a controlar melhor sua força, Igor. O Mestre Kato quer que conclua o percurso de obstáculos. E o copo de água deve ficar cheio até você terminar. Entendi. Tchau! Você está destruindo todos os obstáculos. Ah, errou! Eu não vou fazer isso! Ah... Já está destruindo todos os obstáculos. Ah... 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 Não, não, não conseguiu. O seu copo está... Cheio! O hígro conseguiu, é? Legal! Muito bem, eu escondi latinhas por todo o ferro velho. Vocês devem achar todas. Antes que o tempo acabe. Me vê se toma cuidado para não quebrar o ferro velho, tá bom? Entendido. O tempo já está valendo? Um momento... Já! Ele é rápido mesmo. O tempo está acabando. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Zero! Todas aí dentro. Precisão é muito importante para evitar bagunça. E para pousar naves também. Tem que esperar o momento certo para mirar no alvo. Está bem, Igor? Entendido, Pilô. Agora... Ele acabou de acertar um asteroide. Não! Mil pontos! E então, Buffy Cats? Passei nos testes de controle da minha super-força? Bom, Igor. Passou nos testes e mostrou que você é... Forte. Super, super forte. Quem sabe muito... Super, super, super forte. Bom, talvez organizar o sótão não seja a tarefa certa para você. Entendido. Ei, aspirador! Volta aqui! Cuidado! Pelos meus bigodes! Cosmo! Está tudo bem? Eu estou bem. Mas eu estou preso. Eu não consigo sair. São muito pesadas. A vovó também achou. Precisamos... De um gato super, super forte. Igor! O Cosmo está preso embaixo de umas caixas muito pesadas. Pode deixar comigo, Pilô. Com licença. Com licença. Pode deixar com o Igor. Obrigado. Você me salvou dessas caixas. Viva o Igor! Buffy Cats, temos um problema. A vovó Pina voltou. Temos que arrumar tudo. Mas não vai dar tempo. Então podemos comer o macarrão? Almôndega, não é hora pra isso. Mas ele tem razão. O Igor precisa de quatro gatinhos super fortes e ágeis. Então temos que comer o macarrão. Pra ficar forte e ajudar a vovó. Eu já vou indo, galera. Tchau! Gatinhos comam tudo. E depois voltem ao sótamo. Puxa, o macarrão parece estar mesmo delicioso. Que super macarrão faz a vovó pina. Um braço poderoso que é uma delícia. Servido quente com agu. Com agu. Pra te animar e deixar forte pra chuchu. Que super macarrão faz a vovó pina. Te deixa bem disposto. Dá muita energia. Todo mundo gosta. É uma grande sensação. Acedra o seu dia. É o super macarrão. Vou ter um macarrão. Vamos, Buffy Cats. Temos que correr. Pilu, Lampo, rápido. Almôndega, cuide disso. Gatinhos, vocês já estão arrumando tudo? Espera aí. Mas que lugar mais arrumado. Que horas eu fiz isso? Minha memória deve estar fraca. Oh, tá bom, Pilu. Vem mais macarrão se quiser e repetir. Igor, sua ajuda foi fundamental. Fez um ótimo trabalho. Todos fizemos um ótimo trabalho, Buffy Cats. É. Foi tão bom ajudar a vovó pina. O sótão ficou incrível. Igor vai fechar a porta. Adeus. Gatinhos, o que estão fazendo? Não vão bagunçar o sótão, hein? Quando o sol nasce e os galos começam a cantar. Andar pelo Velho Oeste pode ser um desafio. Porque você pode acabar tendo um encontro inconveniente. Eu finalmente encontrei você. Almôndega, Bill. O fora da lei mais famoso de todo o Oeste. Mas a sua sorte finalmente acabou. Renda-se! Você não acha mesmo que seria tão fácil me pegar, não é, xerife Lampo? Eu nunca vou longe sem o meu bando leal. Por aqui, Almônica, Bill. Vamos lá! O xerife Lampo pegou os foras da lei mais uma vez. O sol já está alto no céu, Almôndega, Bill. Você vai se render ou vai tentar fugir de novo? Ei, não é justo. No Velho Oeste, os calbóis usavam cavalos pra fugir. Almônica tem razão. Não dá pra brincar de calbóis sem cavalos. Vocês ouviram isso? Vamos ver o que é. A gente tem que ir mesmo. Tá quase na hora do lanche. Ali! Que tipo de animal é aquele, Buffy Cats? Eu nunca vi nada parecido. Abdu, meu velho amigo, como é bom te ver. É bom ver você também, caro Winston. Que mansão maravilhosa você tem. Então me diga, quem é o seu encantador amigo de quatro patas? Winston, permita-me apresentar Catali, meu filhote de camelo. Ele é veloz e forte e consegue correr por longas distâncias debaixo do sol quente, bebendo simplesmente uma única mamadeira de suco de laranja. Agora observe. Lampo, aquele é o cavalo perfeito pra brincar de faroeste. Ele não é incrível? Me deixou incrivelmente tonto. Venha comigo, Abdu. Eu vou mostrar uma esplêndida mansão pra você. Aquele camelo é um animal incrível, veloz, obediente e bonito. Você me ouviu, Boss? O camelo é um grande animal. Chame-o e o leve pra algum lugar. Agora, Buffy Cats, de volta ao velho oeste. Peguei! Ai, ovo! Minha vez, minha vez! Ah! Pessoal, eu tô vendo coisas ou aquele animal estranho acabou de destruir nosso clubinho. Fiquei longe, fiquei longe de mim! Por que é que ele está tão assustado? Eu cuido disso! Você é tão fofa! Que atástico! Certo, pessoal. Agora ele é todo seu. Ah, tudo bem. Eu sou o Lampo e esses são o Almôndega, Milady e Apilu. E você? Quem ou o que é você, na verdade? Ah, eu sou um camelo. E o meu nome é Catali. Aqui diz que você vive no deserto. Por que você tá aqui? Abdu, meu dono, me trouxe até aqui pra conhecer o amigo dele, que tem um cabelo esquisito. Winston! Mas o gato dele tentou me trancar no porão. Boss! Então eu fugi. E agora eu quero voltar pra casa com o Abdu. Não se preocupe. Vamos te ajudar a encontrar o seu dono. Tudo lindo! Não faz barulho, Almôndega. Temos que encontrar o Abdu. Podemos fazer uma pausa. Eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Barbatilho! Barbatilho! Ah! 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 Ele é tão fofo! É claro, como um gatinho! Está se sentindo bem? Quer mais uma almofada? Na verdade, eu estou com um pouco de sede! Perdão, mas eu gosto só de suco de laranja! Nós somos gatos, não bebemos suco de laranja! Nós não, mas talvez a vovó Pina beba! Tudo limpo! A vovó deve estar lá em cima, cuidado para não fazer barulho! Suco, suco de laranja! Está ali! Eu não ouviço! Deixa comigo! Corre! O que foi isso? São vocês, gatinhos! Gatinhos, vocês estão bem? Não consigo ver nada sem meus óculos! Um cabideiro novo? Fui eu que comprei! Eu não me lembro disso! Não estou vendo o Abdu em lugar nenhum! Ah! Ah! Olha, eu sinto muitíssimo, Abdu! Seu camelo deve ter fugido! Ah, que estranho! Eu não sabia que o Catali conseguia subir escadas! Acho que ele se cansou da minha companhia! Eu vou sentir muita falta dele! Agora eu tenho mesmo que ir! Tenha uma boa viagem! E não fique triste! Aquele camelo já já volta! Só que vai voltar pra mim! Boss, traga-me o camelo! Vamos lá! Temos que avisar o Catali antes que seja tarde demais! Se o Abdu for embora, o Catali nunca vai encontrar ele! O quê? Ele está indo embora! Agora? Winston enganou o Abdu e fez ele acreditar que você não queria ser mais o camelo dele! Isso não está certo! Eu tenho que impedir o Abdu antes que ele vá embora! Sem mim! Espera! Você não pode simplesmente andar pela rua, afinal você é um camelo! Milady, eu tive uma ideia! Olha! Esse é o disfarce mais esquisito que eu já vi! Mas... Pra que lado o Abdu foi? Meus bigodes vão encontrá-lo! Wuffy Cat! Aonde vocês pensam que vão? Yahoo! Vamos lá, Catali! Corre! Catali é um camelo que é muito ecológico! Porque ele funciona com suco de laranja! Catali é um camelo que é muito ligeiro! Parece um cometa, é um recurso pro planeta! Nos deixe montar em você, Catali! Tá bom, estou aqui! Catali, Catali! Então vamos lá! Ele corre muito sem parar, vai sem parar! Desafia as mães da física! Então vamos lá! Nós vamos lá! Como ele é boa, nós vamos cruzar! Brilhante Catali! Incrível Catali! Vocês não vão escapar de nós! Deve existir! É o Catali! É o Catali! Catali é um cabelo! O divertido juntos! Viaja bem depressa! É o cabelo supersônico! Não usa gasolina! Só suco de laranja! Nos dá muito orgulho! Pois vai ser o futuro! Nos deixe montar em você, Catali! Só mais um pouco, Catali! Você consegue! Não desista! Espera! Eu tenho a solução! É só tomar um pouco de suco de laranja! Não! Acabou a gasolina! Eu também queria tomar suco de laranja! Eu preferia ter meu próprio camelo corredor! Hã? 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 Catali! Você voltou! Eu achei que você tinha me abandonado, meu amigo! Eles ficam tão fofos juntos! Mais uma missão cumprida pelos Buffy Cats! Podemos voltar pra casa agora? Eu tô com fome! Fica tranquilo, Lampo! Eu só tô com fome de ração! Bom dia, gatinhos! Que tal um delicioso macarrão? Puxa vida! Só sobrou uma porção da massa! Gatinhos! O macarrão da vovó Pina vai ficar pronto num minuto! Aqui está o rolo da massa! Opa! Estou meio fora de forma! Mas antes de esticar a massa, eu vou colocar o rolo da massa! É melhor eu me aquecer com um pouco do Karate da Bobó! Meu rolo de massa! Esperem aqui, gatinhos! Esta rua é muito perigosa! Estão vendo? Olha só quantos carros! Meu rolo parece que está salvo! Talvez ainda detenda! Acho que não! Mas como é que eu vou fazer o macarrão se esse cara a massa é com o rolo? Ah! Isso é terrível! Como é que eu vou sobreviver sem o macarrão da vovó? Amigos felinos! Nós temos que achar um novo rolo pro macarrão! Tem razão, Lampo! Mas como? Eu acabo de ter uma Buffy ideia! Esperem aqui! Sobam a bordo! Tem alguém que pode ajudar! A vovó disse que essa é a única porção que sobrou! Temos que tomar muito cuidado! Gatástico! A gente vai passear! Buffy Cats! A gente vai visitar o Neko! O gato sortudo! Ele sempre tem um monte de coisas úteis! Que surpresa, Buffy Cats! Como é que eu posso ajudar vocês? Oi, Neko! Precisamos de um rolo de massa! A vovó Pina precisa para cozinhar o nosso macarrão! Tenho exatamente o que você precisa, Lampo! Aqui está! Ótimo! Valeu! Peraí, Lampo! Se quiserem que ele estique a massa igualzinha que o rolo da vovó fazia, vocês vão ter que seguir as instruções especiais! Que instruções! Façam tudo o que está escrito nesse pergaminho e o rolo de massa ficará perfeito! Tem certeza que ele vai ser tão bom quanto o rolo da vovó Pina? Não se preocupem com isso agora! Sigam as instruções primeiro! Vejo vocês depois no Jardim da Vovó! Diz aqui que primeiro temos que plantar o rolo numa terra que seja muito fértil! Puffy Cats, vamos visitar a Flora, a gata florista! Obrigado, Flora! É exatamente a terra que precisamos! O prazer é todo meu! Sempre fico feliz em ajudar meus amigos felinos! Mas se o pergaminho diz terra fértil, não temos que usar uma semente também? Deixa comigo, Milady! Acho que ainda sobrou uma semente aqui! Oh, pra onde ela foi? Poupem aí, pessoal! Este é um caso pra... Detetive Pelu! Tcharam! Vou achar a semente que sumiu! Boa sorte, Pelu! Onde será que ela foi parar? E agora? Perdemos a Pelu! Aqui está ela! Bom trabalho, Detetive Pelu! E agora? Vamos plantar o rolo na terra fértil! Não! Devia acontecer alguma coisa? Talvez seja melhor a gente ir pra próxima instrução do pergaminho! Diz aqui que agora temos que pulverizar ele com fertilizante! O que será que é isso? Pulverizar... Fertilizante... O gás! Vamos procurar o gás, o gato fedorento! Mas onde será que ele está agora? Meus bigodes estão dizendo que ele está naquela direção! Mal culpado! Oi! Cass, pode nos ajudar a... Deixar esse rolo de macarrão fedido? Mas é claro, Buffy Cats! Acabei de tomar um belo café da manhã, então é pra já! Seja corajoso, Almôndega! Mantenha o vaso com o rolo bem posicionado! Mas é que... Eu não sou corajoso! Prontinho! O que acharam? Eu... vou... des... ...maiar! Obrigado, gás! Foi perfeito! Valeu! Por que sempre eu que tenho que fazer essas coisas? Fique tranquilo! Diz aqui que agora temos que banhar o rolo de massa em água corrente! Essa não! Ele escorregou! E não é que eu consegui? A gente vai te puxar! Segura aí! Agora dois... Um... Três! Ahhhh! Ah!!! Ah! Ah! Mas cadê o Almôndega? Milady! Tô aqui em cima! Me ajudem! Ah! Uaah! Meus amigos felinos! Olha só! Nasceu uma florzinha num rolo de macarrão! Olha! Tá crescendo! Tá funcionando! O pergaminho fala sobre ela! Agora temos que levar o rolo pra um lugar que vente muito! Eu tive outra ideia! Vamos subir no topo do prédio abandonado! Esta instrução vai ser mais complicada do que as outras! Acho que o que precisamos é... Do Macarrão da Vodopina! Sabia que íamos precisar dele! Que super macarrão faz a Vodopina! Todo mundo gosta, é uma grande sensação! Alegra o seu dia, é o seu dia do macarrão! E agora... A Milady tinha razão! Venta muito aqui em cima! Lampo! Tenha cuidado! Essa não! O vento levou a flor! A flor pode até ter voado! Mas seguimos todas as instruções! Vamos falar com o Neco! Neco! A gente fez tudo o que estava escrito no pergaminho! Espera um pouco aí! Cadê a florzinha? Está faltando a florzinha! Ah! Muito bem, meus amigos felinos! O rolo da vovó está prontinho! Jopi! Buffy Cats! Vamos correr e dar o rolo novo para a vovó! Espere! Tem mais uma última instrução! Mais uma? Sim! Para deixar ele igualzinho ao rolo da vovó, precisam provar que são capazes de usá-lo, igualzinho a vovó Pina faz! Super Mega Mega rolo para macarrão! Super Mega rolo para macarrão! Super Mega rolo! Com um Super Mega rolo vai ser mais gostoso! Ver a pilu, a massa esticando! A fome vai aumentando! O rolo já vai girar, mas o lampo está lá! Pega ele no ar! Faz um movimento de gatofu e devolve para a pilu! A almôndega presente! Está pronto como sempre! Essa vai ser por um triz! Ele pega o rolo com o nariz! Super Mega Mega rolo para macarrão! Super Mega rolo para macarrão! Ah! Ah! Super Mega! A vida é mais bonita! Com o Super Macarrão na barriga! Vocês foram ótimos, Buffy Cats! Agora já podem levar o rolo para vovó Pina! Tchau! Vem, meus gatinhos! Talvez possa secar a massa com o guarda-chuva! Não! Não! Então quem sabe com o jornal? Puxa! Eu não me lembro de ter outro rolo de massa! Que bom! Mas será que ele também vai deixar o meu macarrão delicioso? Inacreditável! Ele é absolutamente perfeito! Gatinhos, se preparem! Vamos experimentar o melhor macarrão que a vovó Pina já fez! Ahá! Eu rou rou! Sou eu, a Pirata Pilu! A gata-pirata mais ousada dos sete mares! Agora o tesouro dos bucaneiros é meu! Parada aí, Pirata Pelu! Você não vai pôr as patas no tesouro dos bucaneiros! Sinto muito, Baby Pie, mas a Pelu acabou de colocar as patas nele! Não tema, Rabisco! Deixe com o Bucky! Eu fico com isso! Quanto a você, vai fazer companhia para os peixes gatos! Pode devolver esse tesouro, Bucky bucaneiro! Pode ajudar, Bucky! Desculpa, Almôndega. Pelu, não dá pra se divertir sem causar confusão? Mas, Lampo, a gente só queria brincar. Eu tenho a coisa certa pra vocês. Ei, é o Neko, o gato sortudo. A sorte hoje é de vocês. Olhem isso. Um mapa do tesouro. Sigam as orientações e vão achar o tesouro do lendário Capitão Barbagato. Macacos me mordam. Obrigada, Neko. Vamos nessa. Eu não sei onde estamos nesse mapa. Onde começamos a procurar o tesouro? Me sigam. Legal. Esta é a moeda da sorte. Se a usarem do jeito certo, ela vai ajudar a superar qualquer desafio. Bom, que a caça ao tesouro comece. Não! A moeda caiu dentro do poço. Mas a Pelu conhece uma passagem secreta pra buscá-la. É! Sigam-me! Boa sorte, piratas! Divirtam-se! É! Vamos achar o tesouro! Yo-ho-ho! Que lugar escuro! Tô começando a achar que não foi uma boa ideia. Devolação! Todos juntos! É o código dos gatos piratas. Olha a moeda da sorte! E três portas. Mas qual delas nós devemos abrir? O mapa diz pra seguir o símbolo do gato. Yo-ho-ho! Vamos lá! Vai com calma, baby pai. Ah! Parece um túnel escuro que leva ao esconderijo dos piratas. Vamos, miaurujos! O tesouro do Capitão Barbagato está nos esperando! De acordo com o mapa, vamos chegar numa ponte. Aqui! Mas como vamos levantar ela pra atravessar? O mapa diz para erguer todas as alavancas. O que foi isso? Funcionou, Buck! Ergue mais uma! O que foi isso? Ai, meus bigodes! É um novelo de lanche gante e feupudo! E tá vindo pra cima de nós! Ele pode nos deixar com coceira durante um mês! Não! A alavanca baixou! Eu posso segurar! Espera, Buck! Se você segurar a alavanca, como você vai atravessar? Eu não sei, Pilu! Neko disse pra usar a moeda da sorte do jeito certo. Mas como? Isso! A ponte tá travada agora! Pronto! O que eu faço, Pilu? Eu posso soltar a alavanca? Pode, Buck! E aí, corre! Obrigada, moeda da sorte! Sim! Tripulação para o tesouro do Capitão Barba Gato! Yohoho! Esse é o tesouro! Na verdade, não! São só nove pedaços de pedra e dois cristais! Olhem só! Tem a imagem de um gato no mapa, dividido em várias partes! E tem uma porta abrindo! Eu não estou vendo botões ou alavancas! Como vamos abrir? Entendi! É o quebra-cabeça! Pra abrir a porta, nós temos que colocar as peças no lugar certo! Isso é demais! Vamos tentar! Resolvemos o quebra-cabeça, mas a porta não abriu! Como vamos chegar ao tesouro? Hora de usar a moeda da sorte! É isso! Vamos lá! Yohoho, miaurujos! Tem uma luz lá longe! Yohoho! Nós encontramos! O navio pirata! O tesouro deve estar aqui! Isso! Nós conseguimos! Ainda não, Bucky! Ainda temos que descobrir como chegar ao navio! Eu não quero fazer companhia pros bagres! Tem notas musicais no mapa, do lado de um órgão! E, Lou, você pode tocar! Você tá numa banda! Tudo bem, Bucky! Vamos ver o que acontece apertando algumas teclas! Ótimo, Pelu! O órgão tá puxando a corda pra fora da água! Desculpa, tá faltando dó! Então eu toquei outra nota! Me ajude, moeda da sorte! Pelo Pirata, Lu! Pelo Pirata, Lu! Vamos, tripulação! Não olhem pra baixo e andem rápido! Isso! Estamos no navio! Mas, peraí, cadê o tesouro? Eu não sei. Não tem mais nenhuma pista no mapa. Espera, já sei! A moeda da sorte vai nos ajudar a encontrar o tesouro. Parece que a moeda da sorte deu um azar dessa vez. Eu não alcanço! Acho que consigo pegar ela com essa luneta quebrada. Isso! Peguei a moeda! Vamos lá, Pilu! Puxa! Uau! Agora eu posso usar a moeda da sorte como uma luneta! Ih! O formato encaixa! A moeda tá dizendo que o tesouro tá lá em cima! Yoh, ho, ho! Vamos, miaurujos! Piratas de banheira! Então vieram atrás do tesouro do Capitão Barbagato, não é? É o Capitão Barbagato! Isso! E só vão pegar o meu tesouro se conseguirem me pegar! Atrás deles, miaurujos! Nunca vão me pegar! Au! Ele tá distraído! Sua vez, Pirata Pilu! Ah! Ah! O tesouro pirata! Ótimo! Quer dizer, devolvou o tesouro! Olá de novo, piratas! Neko? Então, você é o Capitão Barbagato? Exato! E vocês foram muito corajosos nessa caça ao tesouro! Quer dizer, que você preparou tudo isso sozinho? Não totalmente! Uma amiga me deu uma pata! Na verdade, um tentáculo! Obrigado pela ajuda, Mamãe Polvo! Então, o tesouro é todo nosso? Aproveitem! Vocês mereceram! Mas e aí? Vocês se divertiram? Sim! Essa foi uma das melhores brincadeiras de todas! Eu vou guardar um pouco pro Mônica pra me desculpar! Quando ele souber que o tesouro é a razão, ele vai querer brincar de pirata também! Mas, como a gente vai voltar? Fácil! Vamos usar a moeda da sorte, como o Neko fez! Moeda da sorte, nos leve pra casa! E agora? Siga o meu miau rujos! Uma caça ao tesouro nos espera embaixo d'água! Não! Nenhum gato pode ser pego com truques baratos! Esses gatos horríveis, sempre perrando e fazendo barulho Mas logo, logo eles não terão mais motivos pra cantar e festejar A vovó tem uma surpresa divertida Venham ver Eu também sou uma gatinha Gatinhos, tá tudo bem Ora, eu só queria fazer de conta que era uma gatinha amiga e legal Encontrei essa antiga máscara no solto e... Devo admitir que o cheiro é bem ruim E eu não me lembro dela ser tão apertada Obrigada gatinhos, aquela máscara tem cheiro ruim, eca! Muito bem, quem está com fome, como me ajudaram, todos receberão comida em dobro Por que aquela senhora esquisita estava usando aquela máscara maluca de gato? Ela está tentando ser igual a um daqueles gatos puguentos? Ótimo, meus robôs armadilhos vão pegá-la também O super gênio é inteligente E o super corredor é muito veloz Veja só O armadilho super gênio Não se preocupe, Boss Eu programei ele pra não incomodar você Está na hora de iniciar a incrível operação Dar um jeito naqueles gatos puguentos Armadilho quer cosquinha Não, sem cosquinha enquanto você não pegar aqueles gatos Armadilho está tristinho Ah, quanta comida Preciso de uma soneca de emergência Buffy Cats, eu acho que não aguento comer mais nada De repente eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas Isso significa problema Ai, perigo de passar fome Por que a espiga de milho fica fugindo? Peguei você, almôndega Boss, espera só até meus amigos chegarem Lampo, socorro! Ah, eles não são seus amigos Eles não vão vir Você quer apostar? Buffy quer? Miau! Chame seus amigos Assim eu vou pegá-los também Me ajudem! Me ajudem! Ai, almôndega Você não pode estar com fome de novo Almôndega! Socorro! Ah, eles estão em opuros Milady, a almôndega tem perigo Pelo, milady, sigam-me Lampo, me ajuda O almôndega foi pego em uma das armadilhas do Winston Parece que a sua focura colou muito bem Pegue armadilho Armadilho está preso Eu programei você para ser um gêmeo Armadilho quer cosquinha Cosquinha! Juntem-se aos seus amigos Vocês podem dar uma daquelas festas felinas alegres e divertidas Lampo, toma cuidado Precisamos do... Poder do macarrão! O que? Caratê da vovó! Caratê da vovó! Oh, gatinhos, achei que vocês fossem ladrões Por isso que eu usei o... Caratê da vovó! Caratê da vovó! Poder do macarrão! Sabia que viriam seus peludos? Diga um oi para os seus amiguinhos Eu mesmo estou controlando eles agora Caratê da vovó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu poder do macarrão acabou também. Mas podemos virar os robôs contra o Winston. Ah, eu não faria isso se fosse vocês. Os robôs foram programados para perseguir somente gatos. Como se eu fosse acreditar em você. Eu te disse. Amarilho quer gostinha. Eu não acredito que o Boss disse a verdade. Eu não acredito que o Boss disse a verdade. Os armadilhos só perseguem gatos. É, e isso me deu uma ideia. Lampo, catapulta? Seus gatos pulgantos. Eu... Mas que cheiro! Ei, Boss! Os robôs só perseguem gatos, não é? O Winston está bem parecido com gato, não está? Parem! Eu não sou um gato! Eu sou um gano! Eu não sou um gato! Parem! O rato astucioso se esconde dos gatos, todo dia batendo pratos. Então cuidado, honro cambole. Com o ratinho astucioso não se pode dar mole. Se fosse comigo, eu pegaria o rato. É fácil, hein? Guarda, ratinho! Ai-ya! Ah! É você, ratinho! Milady, Pilu! Eu vou dar uma dica e vocês adivinham um gato. Eu não sei, Lampo. Qual é? Você não sabe mesmo? Gás, o gato fedorento! Olá, Milady! Olá, Pilu! Divirtam-se! Oi, Gás! Tenha um bom dia! Mimica Felina é maravilhoso! Já entendi, Almôndega! É a sua vez de brincar de Mimica Felina. É um animal grande? Um elefante? Ah! Um dinossauro! Um rato! É um rato gigante! Ele tá na cozinha! Almôndega! Não existem ratos gigantes! Você sabe, eles são minúsculos! E... Ai, meus bigodes! Ah! Eu sabia! Não existem ratos gigantes! Mas temos um pequeno visitante na nossa casa! Ah! Achamos você! Não chegue mais perto! Ah! Ah! Não tenha medo, ratinho! Não vamos fazer nada! Se está com fome, é só dizer! Especialmente se quiser macarrão! Eu não estou com fome! Então nos diga por que está assim! Nos considere seus amigos felinos! Meu nome é Tap-Tap! E eu preciso de ajuda! Pra salvar os meus filhos! Dó, Ré e Mi! Nós demos de cara com três gatos polguentos que tentaram nos pegar! Ah! De quem conseguir! Vamos! Vamos, corram! Ah! Ah! Eu fiz os três gatos me perseguirem pra que Dó, Ré e Mi se escondessem num lugar seguro! Eu consegui despistá-los e depois vim pra cá atrás de ajuda Mas eu não sei se gatos iriam querer ajudar um rato Nós somos os Buffy Cats, sempre ajudamos quem precisa É isso aí, Lampo Não se preocupa, Tap-Tap Vamos ajudar a salvar Dó, Ré e Mi Obrigado, vocês são mesmo meus amigos felinos Ali Meus bebês estão escondidos nesse jardim Mas esse é o jardim do Winston Ele está cheio de armadilhas Blister, Scab Vocês têm que achar aqueles ratinhos Olha, o Boss, o Blister e o Scab ainda estão procurando eles Isso é bom, Pio Eles estão bem escondidos Sigam-me, Buffy Cats Eu vou mostrar onde o Dó, Ré e Mi estão escondidos Nenhum gato à vista Vamos sair Espera, Dó Não temos certeza Acho melhor esperar o papai Ele já deve estar voltando para nos buscar Silêncio, senão eles vão ouvir a gente Tá cheio de ratoeiras Olhem onde pisa Queijo Olha, tá chovendo queijo Vamos ser legais e dividir Almôndega, com essa gritaria O Boss, o Blister e o Scab vão nos encontrar Ali está Dó, Ré e Mi estão ali dentro Muito obrigado pela informação Agora pode ir embora Ei, aqueles gatos vieram salvar a gente E o papai está com eles Vamos lá, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oh, que coisa mais fofa Muito bem, Pilu Eu vou salvar vocês, meus amigos felinos Finalmente peguei vocês, Buffy Cats Ah, não Eu vim salvar os meus filhos E agora também tenho que salvar os Buffy Cats O Boss só sabe falar Quem dera ter nosso macarrão O macarrão O macarrão? Eu sei onde está Se eu ajudar os Buffy Cats primeiro Eles podem me ajudar a salvar meus bebês Rápido, Tap-Tap Os Buffy Cats precisam do macarrão Isso! Aqui está o macarrão! Consegui! Saiam, ratinhos! Sabemos que estão aí! Nós não queríamos brincar com vocês! E vocês não são legais! E o nosso papai vai nos salvar! Seu papai? Você realmente acha que um rato é corajoso o bastante para enfrentar três gatos como nós? Olhem! É o Tope-Tope! É o macarrão! Ei! O papai está vindo! Viva! Ele vem! O papai vem nos salvar! Esse rato é um estraga-prazeres! Agora ele vai ter que lidar com os armadilhos! Armadilhos! Peguem esse rato antes que ele entregue o macarrão aos Buffy Cats! Tarde demais! Aqui está, Buffy Cats! Que super macarrão faz a vovó pina! Um prazo poderoso que é uma delícia! Servido quente com rato! Como a cruz! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a vovó pina! Te deixa bem disposto, dá muita energia! Todo mundo gosta, é uma grande sensação! Alegra o seu dia! É o seu dia! O que está acontecendo? Obrigado! Por quê? O que está acontecendo? Não! Blister, Scab, rápido, peguem aquele rato! Vai a algum lugar, ratinho? Vem brincar com a gente! Eu não vou fugir. Na verdade, eu adoro brincar. Papai, papai, estamos aqui! Ele nos viu, mas ele tem um plano. Venham! Me peguem se puderem! Somos mais rápidos do que você! Talvez, mas com certeza não são mais espertos. Cuidado, Scab! Filhotes, eu estou aqui. Papai, você nos salvou! Você é o nosso herói. Eu peguei vocês! Armadilho! Pós-mal! 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 Tap-tap! Mas que coragem! Eu tive coragem graças a vocês, meus amigos felinos. Você é sempre nosso super papai. Podemos comer, por favor? Eu também estou com fome. Não tem problema. Venham comigo. Se estiverem com fome, é só dizer. Principalmente se quiserem queijo. Foi um ensaio gatástico, Puffy Cats. Estamos prontos para o show feliz. É, Lampo. Agora só precisamos de alguém para comandar o show. Um gato apresentador. Bom, talvez eu não seja gata para isso. E onde vamos encontrar um... Meus caros felinos! Vocês estão prestes a assistir o show gatástico! Só para vocês, hoje, diretamente de uma turnê mundial, os Bulba Steppers! É daquele apresentador que a gente precisa! Alguém aí no público quer dançar? Temos um voluntário! Muito obrigado, Thomas e Gataneiros! O show acabou! Mas ele vai ficar para sempre no coração. É dele que nós precisamos! Vamos pedir para ele apresentar o show felino. É claro! O meu nome é Charlie, o gato. E eu nasci para ser... Seu apresentador! E aí? Hã? O quê? Ficaram-se palavras? Então eu quero ouvir vocês fazendo... Barulho! Prontos para um trava-língua? Tá bom, Charlie, o gato. Tudo bem. No ninho de mafagafos, tinha mafagafinhos. Escondo mafagafinho, mafagafafa, mafagafafa, todos os mafagafinhos. Achamos você perfeito, Charlie, o gato. Gatástico! Onde vai ser o show de vocês? Ali mesmo, naquele palco. Charlie, o gato, que tal apresentar daqui do palco? Charlie, o gato? Não gostou do nosso palco, Charlie, o gato? Esse palco é super, duper gatástico, Pilo. E o show vai ser... Cuidado, Charlie, o gato! Sinto muito, PuffCats. Eu não posso apresentar o show. Por quê? Você só está com o Soluço. Nós vimos você e você é ótimo. A questão é que, quando eu estou num palco, eu fico muito assustado e... Soluço. Vamos pegá-lo, PuffCats! Ai, meus bigodes! Com esses Soluços, Charlie, o gato, vai fazer a maior bagunça na casa da vovó Pina. Oh, que barulho é esse? Está vindo da torneira? É muito chato. Desculpa! Eu cuido disso. Vou consertar num instante. Não consigo parar! Charlie, o gato, tem um jeito de resolver. Prende a respiração e vem com a gente! Hum, que coisa! Eu também preciso ser encanador nessa casa. Obrigado, PuffCats. Prendendo a respiração, meus Soluços... Pararam! Prende a respiração o máximo possível. Não deu certo! Temos que encontrar outro jeito de parar os Soluços. Ah, Charlie, o gato! Tenta beber alguma coisa. Almôndega, o que você deu pra ele? O suco de laranja naturalmente gasificado, Lampo. Por quê? Não, 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 não! Ai, não! Por isso! Ai, meus bigodes! Charlie, o gato virou uma palavra da puta! Charlie, o gato está pulando pra longe! Está indo muito rápido! Como vamos parar ele? Só precisamos do lanchinho certo! Macarrão da PuffPira! Que super macarrão faz a PuffPira! Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente com ragu! Com ragu! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a PuffPira! Te deixa bem disposto, dá muita energia! A qualquer hora é gostoso de comer! É uma maravilha! Espero que você tenha um macarrão! Vamos atrás dele com balões! Charlie, o gato está logo ali! Ai, essa... Não! Ai, não! Foi, foi, foi mal! Quem tocou? Vamos imitar Charlie, o gato, Buffy Gats! Um pulo bem alto naquela porta! Quem foi desta vez? Uma ombiga! Não foi de propósito, milady! Charlie, o gato! Você tem que esvaziar! Tirar o gás de dentro de você! Mas como? Eu faço isso! Só tenta espirrar! Com isso! Ai, não! Pra onde ele foi agora? Vamos descobrir, Pelu! Meus bigodes estão dizendo que... Ele está dentro da casa abandonada! Tchau, meu gato! Som, som, miau, miau! Oi, oi! Uu, uu, uu! Au, au! Um, dois, um, dois, um, dois! Meu soluço passou! Agora eu vou descer dessa luminária e cair... Nessa espécie de... Palco! Ah, não! Eu tive uma Buffy ideia pra parar os soluços! Com um susto! Olhem onde estamos! Na casa do Sussurro, o gato fantasma! Vamos chamar ele! Sussurro! Por que me chamaram, Buffy Cats? Charlie, o gato! Atrás de você! Um gato fantasma! Uu, 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 uu! Um gato fantasma invisível! Ha, 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 ha! Essa foi muito boa! Obrigado, meus gatásticos Buffy Cats! Ir fez o soluço parar! E eu finalmente posso subir neste incrível... Palco! Eu fico muito nervoso em cima de um palco! É claro! Nós tentamos resolver o Buffy problema errado! Não são os soluços do Charlie, o gato! É um medo do palco! Então não dá pra pôr ele no palco? Eu tive uma Buffy ideia melhor! Isso também acontece com a gente antes de todos os shows! Não é mesmo, Buffy Cats? É, Milady! Antes de subir no palco, a gente sempre fica um pouquinho nervoso! Uhum! E como é que isso passa? A gente tem um segredo! A gente toca instrumentos mágicos! Ah, sério? Uhum! Catástico! Ah, mas eu... Eu não tenho um instrumento mágico! Você não precisa tocar! Você tem que apresentar o show! E pra isso... Charlie, o gato! Em nome de toda a banda... Eu ofereço... O microfone dos Buffy Cats! Ele é mágico! Pra funcionar, você tem que acreditar em si mesmo! E o seu medo de palco vai sumir! É verdade! Ele já sumiu! Eu estou pronto! Com o seu microfone mágico, eu sou... Mega super duper incrível show, felino! Estão prontos? Sim! Estamos prontos! Vamos começar com nossa banda preferida! Os Buffy Cats! Essa canção é dedicada a Charlie, o gato! Ouçam de perto, muito atentos Saibam que tenho muito talento Mas toda vez que subo no palco Eu fico nervoso e com medo Todos me acham muito valente Mas a verdade é bem diferente Pois quando eu fico muito animado Eu tenho soluço, cuidado Bebendo sete goles d'água, isso passará Ou um dia até nove, mas sem soltar o ar Se supe o nariz e comece a cantar Pule um pouco e mande o seu soluço pra lá Conte até dez de ponta cabeça e vai ver Beba suco de limão, deve resolver Pergunte aos amigos o que é melhor fazer Já sei que tal se a gente der um susto em você Quer saber? Eu percebi uma coisa Esse microfone não é mágico Nem os seus instrumentos É, tem razão Foi uma coisa que eu inventei, Charlie Mas por uma boa causa Você tá triste com a gente? Nem um pouco Eu quero agradecer aos meus gatásticos Buffy Cats Eles me fizeram perceber que a verdadeira magia é acreditar em si mesmo Este é o único jeito de superar seus medos E seus soluços Tchau, gira-gato Tchau, gira-gato Lembrem-se Olá Lola Sua apresentação no baile de gatos vai encantar a todos Snobini está certa Você ganha a competição Igor tem certeza Ei! A minha apresentação tem que ser perfeita Eu faço muito melhor que isso Ponta do pé Pirueta felina E pega o meu gira-gato Oh, o que foi isso? Ah não, eu exagerei O que aconteceu com o meu gira-gato? O que vai ser da minha apresentação? O que foi, Lola? Eu perdi o meu gira-gato Pra achar alguma coisa, você precisa de um gato que ache coisas Mas onde eu vou achar um gato que acha coisas? Quem tem essa habilidade? Lampo! E essa foi a grande apresentação do Lampo para o baile de gatos Obrigado, querido público Cuidado, homôndega Desculpa por estragar sua escultura Eu tava treinando pra competição de hoje Tudo bem, Lampo Quer dizer, essa nova escultura também é boa Eu não vou mais incomodar meus amigos felinos Vou treinar em outro lugar Todo esse treino me deixou com fome Bom dia, Dolby Cat Bom dia, Lola Oi, Hopizinho Eu queria pedir um favor pro Lampo Sinto muito, Lola O Lampo não tá aqui E você sabe onde ele está? Infelizmente não Mas do que você precisa, Lola? Eu perdi o meu gira-gato O Lampo encontraria ele na hora Agora eu tenho que procurar Mas não posso deixar a Hope sozinha Se quiser, nós tomamos conta dela Não vai ser um incômodo? Vocês fariam isso mesmo? Vamos ser ótimas, papás Muito obrigada, Buffy Cats Tchau, tchau, Hope Tá bom E agora? Por onde a gente começa? Eu não sei, Helmonde O que uma gatinha iria querer? Ah, uma soneca Eu vou cantar a canção de Niná Que eu uso pra pôr minha boneca pra Naná Dorme, gatinha Dorme, bebê Tenha bom sonho Se eu tô com você Sonhe com leite mono E creme gostoso Seu narizinho é fofo pra chuchu Dorme, gatinha Com a Pelu Dorme, gatinha Feliz a sonhar Dorme, gatinha Vamos, Naná Pelu Essa canção é poderosa demais Tudo bem, meus amigos felinos A canção de Niná não funcionou Se a Hope não tá com sono Com certeza tá com fome Eu preparei a refeição perfeita pra ela Talvez você não saiba Mas eu sou um chefe felino cinco estrelas Viu? Ela gostou A Hope não tá com sono nem com fome Então só pode ser uma coisa É hora de trocar a fralda Tem certeza, Milady? Todo mundo sabe que isso é super perigoso Fiquem tranquilos Eu sei o que fazer Buffy Cats, vamos começar a Operação Fralda Viu? Não foi perigoso O importante é segurar a fralda com cuidado Que cheiro horrível Ajuda! Meus amigos papás Eu já não tenho mais ideias Eu sei quem pode dar uma pata Mimi, a gata pediatra Ela sempre sabe o que fazer com os bebês Cuidar de uma gatinha como a Hope É mais fácil do que vocês imaginam, Buffy Cats Tá falando sério, Mimi? É claro, Almôndega Vocês só precisam dar um jogo Pra manter a Hope ocupada Olha, Hope Com essa colher Você leva o ratinho pra casinha dele Agora é a sua vez, Hope Ratinho Ai, Mimi, você é catástica Obrigada O prazer foi meu, Pilu Mas agora eu tenho que ir Outros pequeninos precisam de mim A Hope vai se divertir muito E vocês vão ser ótimas, babás Muito bem, Buffy Cats Vamos aproveitar pra limpar a sala de jogos Assim a Hope pode brincar com segurança Almôndega, arrume os brinquedos Aqui é um bom lugar pros novelos O que eu tô vendo? Esperem por mim Não, 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 não Ratinho! Milete! Pelu! Eu tô com muita fome de macarrão com almôndegas! Almôndega? Isso significa problema! Cadê a Hope? Ai, não! Ela tá em cima da ambulância da Mimi! Temos que salvá-la! Mas primeiro precisamos da energia do... Macarrão da Fofofina! Que super bacarrão faz a Fofofina! Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente e com ragu! Com ragu! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super bacarrão faz a Fofofina! Te deixa bem disposto da luta energia! A corredora é gostoso de correr! É uma maravilha! Espero por vocês! Poder do macarrão! Estamos chegando, Hope! Não se preocupe! Oi, Mimi! Aqui é o Rabisco! Eu tô com dor de barriga! Não se preocupe, Rabisco! Vou chegar aí em um minuto! Vamos! Vem aqui, Rob! Hora de usar minha vara especial de pescar petiscos! Ela nunca erra! Tadinho! É, Mimi! Cheguei, Rabisco! Rémi, é com muito orgulho que apresento a você minha última obra-prima, intitulada Sorvete de Casquinha! Temos que correr! Ataque de bubu! Ai, meus picotes! Ai, meus picotes! Olha! Vamos descer e ir atrás dela! Rápido! Rápido! Pode! Deixar! Ratinho! Você está bem, Hope! Ei! Quem deixou isso aqui? É o meu giragato! Obrigada, Buffy Cats! Que comece o baile de gatos! Vou dedicar a minha apresentação às melhores babás do mundo! Eu sei que a Hope teve um dia calmo e seguro com vocês! Ei, cadê a Hope? Ei, cadê a Hope? Talvez ela ainda esteja tentando pôr a bolinha na caixa! Mas a caixa está na nossa casa! Ai, não! Lá vamos nós de novo! Meus caros poufiquetes, como sabem, muitas vezes possuímos coisas demais e não temos espaço para guardar tudo! Eu sei exatamente onde guardar essa ração! É por isso que eu criei essa máquina de economizar espaço, para manter nossas casas sempre arrumadas! Quem vai me dar alguma coisa para testar a máquina de economizar espaço? Que tal você, Cosmo? Hum, tudo o que eu tenho é essa batata espacial! O quê? Isso é uma batata espacial? Tudo bem, vai servir! O experimento foi um sucesso! A máquina de economizar espaço economizou espaço! Mas ela fez a minha batata espacial sumir! Sim, ela foi enviada ao espaço sideral! Tem bastante espaço lá em cima! Mas, como pegamos ela de volta? Na verdade, eu ainda não tinha pensado nisso, bilhete! Uau! A minha batata espacial está em órbita no espaço sideral! É! Eu vou buscar ela com o meu poquete! Tudo bem, Cosmo! Vamos falar com os gatos de preto! Com a tecnologia deles, dá para te ajudar com a tecnologia! Então, podem achar minha batata espacial? Nosso telescópio está examinando um asteroide gelado! Muito gelado! Tento muito! Nenhum sinal da sua batata espacial! Ajuda! Asteroide! Problema! Mas que interferência estranha! Não é uma interferência, é um pedido de ajuda! Deve ter alguém com problemas naquele asteroide! Eu posso salvar o dia com o meu foguete! Você é valente, Cosmo! Mas para viajar no espaço, é preciso uma nave interestelar! Nós emprestamos a nossa, mas cuidado para não bater! E o asteroide está muito longe! Não pode ir sozinho! Por que não? Uma nave interestelar só pode ser pilotada por uma equipe de astrogatos! Mas, eu não tenho uma equipe de astrogatos! Você tem sim, Cosmo! A gente vai te dar uma pata! A gente vai ser sua equipe nessa missão! Gatástico, Lampo! Mas como a gente vai achar o asteroide? Primeiro, vocês vão chegar à base estelar Galileu com um análogo! Vejam! A Galileu tem sensores muito poderosos! Eles vão mostrar a posição exata do asteroide! Cosmo, use esse astro controle para abrir a escotilha da Galileu! O código é vermelho, verde, amarelo, azul, rosa! Vermelho, verde, amarelo, azul ou rosa! Eu vou me lembrar disso! A gente tá passando pela lua! Uau! Que delícia! Parece queijo! Que catástrico! Uau! Parece um aspirador de pó gigante! Mas não tem ninguém aqui! Claro, Milady! Numa base estelar como essa, tudo é automático! Não! Tá bom! Mas essa porta não abre! Não se preocupe, Almôndega! Eu sei o código! Verde, amarelo, vermelho, azul, rosa! Que estranho! Eu jurava que era o código certo! Vamos tentar rosa, azul, amarelo, vermelho, verde! Uau! Lúdia! Agora eu lembrei! Vermelho, verde, amarelo, azul, rosa! Essa foi fácil! Não foi, Banquetes! É claro, Posso! Cosmo? Buffy Cats? Vocês receberam meu pedido! Te ajuda! Oi, Astrigata! O que foi? Eu estava viajando pelo espaço quando o sistema da minha nave falhou! Alguma coisa me atingiu e eu pousei em um asteroide pequeno mas que congela tudo o que toca nele! Vou enviar minhas coordenadas pra vocês me ajudarem! Beleza! Eu já decorei! Astrigata! Aí, vamos lá! Essas naves individuais são super rápidas! Sigam-me! Por aqui! Não! É por aqui! Vamos lá! Isso é gatástico! Drão! A sequência de coordenadas da Astrigata foi completada. Olha, é um asteroide gelado! Meus amigos felinos, que bom que vocês vieram me salvar! Eu tô indo olhar mais de perto, pra gente saber como te soltar do asteroide. Como faz pra se mover no espaço? É só usar meus propulsores espaciais. Mas, parecem secadores de cabelo. São propulsores espaciais, Pelu. Esse é o gelo que prendeu a nave da Astrigata. Não explica, Cosmo! Ah, não! O Cosmo esqueceu que o asteroide congela tudo que toca nele. Libertar o Cosmo e a nave não vai ser fácil sem encostar no asteroide. Eu tive uma boa ideia! Vamos derreter o gelo com os secadores, quer dizer, propulsores espaciais! Viva! Obrigada, meus amigos felinos. Mas minha nave não funciona. Deve ter um problema no motor. Olha! Minha batata espacial! Foi aqui que ela veio parar. Você conseguiu, Cosmo! Está funcionando! Vocês foram miau-ravilhosos! Eu nunca vou conseguir retribuir! Não diga isso! A gente pode precisar da sua ajuda um dia. É verdade, Pelu. Vamos ser amigos felinos pra sempre. Até logo! De volta ao planeta miau! Tchau, tchau, Astrigata! Nossa buff missão espacial foi um sucesso! E ela me deu uma buff ideia pra uma canção gatástica. Mas eu... Eu perdi meu propulsor espacial. Ou vocês, os Buffy Cats! Eles vão cantar uma música de outro mundo. Sol da caixa! Quem gosta do espaço, também dos planetas. Sei onde pode alcançar as estrelas. No laboratório do Edison tem Uma invenção que te leva além. Cosmo, eu aperfeiçoei minha invenção. Agora eu posso recuperar sua batata espacial. Valeu, Edison. Mas eu já achei ela. Mas eu perdi o meu propulsor espacial durante a missão. Talvez eu possa recuperá-lo. Eu modifiquei a máquina de economizar espaço para recuperar itens perdidos. Ah, é sério? Então vamos experimentar. Ela achou o meu propulsor. É? Mas ele voltou com um asteroide inteiro. Eu sabia! Funciona! Eu não te falei que eu sou um gênio? Obrigado, Edison. Agora eu finalmente recuperei meu propulsor. Não encosta, Cosmo! Meus amigos felinos, vocês sabem o que fazer. O líder da expedição. Estão na escuta, astronautas? Sim, senhor. Aqui é o Lampo. Aqui é a Milady. Qual é o plano? Cercar a base das lulas alienígenas no planeta Miao. Não conseguirão nos derrotar, Terracios. Não escaparão dos nossos láseres, lulas alienígenas. Em frente! Emergência! Cave em pedaços! Base! Temos que recuar! Esperem! Eu já estou indo. Ah! O terráqueo tem um desmagnetizador eônico! Não vamos aguentar uma corrente de vento tão forte! É! O desmagnetizador funcionou! Conseguimos conquistar a base alienígena! Eeeh! Iupi! Vitória! Agora o planeta Miao está sob as nossas patas! Batalha espacial é a brincadeira mais gatástica de todas! É! E... Algum dia eu vou afofar o verdadeiro planeta Miao. Olha! É uma estrela cadente! O que é isso? Ah! Uau! O que será que aconteceu? Não é uma estrela cadente! E o que é? É uma nave alienígena de verdade! Uau! Um gato alienígena! Oh! Em nome de todos os gatos da Terra, eu te dou boas-vindas! Saudações, gatos terráqueos! Eu sou a Astrigata e venho do planeta Miao! Eu não falei! Ele existe mesmo! Não tive outra escolha a não ser aterrissar aqui e... Por que não entre e nos conta tudo sobre o seu planeta? Eu não posso! Tenho que consertar a minha nave e voltar para o espaço o mais rápido que puder! Não se preocupe! Somos os Buffy Cats e vamos te ajudar com isso! Tem certeza de que podem consertar a minha nave? É claro! Agora vocês vão ver um grande piloto espacial em ação! Sabe mesmo pilotar uma nave espacial? Claro! Por exemplo, aqui é o botão que liga! Não vou conseguir voltar ao planeta Miao! Não se preocupe, Astrigata! Amanhã, vamos levar sua nave para o Edison, o gato cientista! Ele vai resolver tudo! Mas até lá... Vamos dormir! Boa noite, Milady! Boa noite, Cosmo! Dormam bem, Buffy Cats! É assim que nós dormimos no planeta Miao! Gatástico! Boa noite, pessoal! Boa noite, meus amigos! Aqui é o K. O alvo está numa garagem no bairro. Instruções, Camil! Aqui é o Z. O que acham da gente dormir? Aqui é o M. Negativo! Vamos ficar bem alerta e monitorar o alvo! Dormir aqui na Terra é muito gostoso. Mas eu estou ouvindo algo estranho. Quem são eles? Aqui é o K. Precisamos de um plano. Aqui é o Z. Estou muito cansado para pensar. Aqui é o M. Não podemos deixar o gato alienígena sair do planeta. Preciso avisar os Buffy Cats agora mesmo. Amigos! Acordem! Socorro! É uma emergência! O que houve, Estrigata? Tem três gatos de preto lá fora. E eles estão falando de mim. Gatos de preto! Ouvi falar que eles são perigosíssimos. Então eles querem me capturar. Os Buffy Cats vão te proteger. É isso mesmo, Pilu! Se é um gato alienígena que eles querem... É um gato alienígena que vão ter! É! E então? Quem é o bravo voluntário? Hum... Hum... O Almúndega vai distrair os gatos de preto enquanto a gente sai de fininho. Ah, mas como eu vou me comunicar com vocês? Ah! Pode ligar para o astrofone da Estrigata com isso. Tá bom. Um gato por todos! E todos os gatos por um! Aqui é o K. Esse é o gato alienígena? Aqui é o Z. Escuta, eu não entendi a pergunta. Aqui é o M. Parece o nosso alvo. Mas não posso confirmar 100%. Ele está usando um laser alienígena! Ninguém pode vencer o super laser do astro Almúndega! Não podemos deixá-lo escapar! Já foram! Vamos para o laboratório do Edson! Venham! Já se foram! Falma, acorda! Ah! 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 Não fuja, gato alienígena! Que canseira! Os gatos de preto não param de me perseguir! O que acha, Edson? Pode consertar a nave da Estrigata? Preciso substituir uma peça. Deixe-me ver se tem uma igual aqui. Eu posso ajudar? Eu sei tudo sobre... De fazer bagunça. Eu sei. Ou isso deve servir. Oh! Socorro! Me ajudem! É o Almúndega! Fui capturado pelos gatos de preto! Perdemos o contato. Ele precisa de nós. Mas primeiro, precisamos ficar fortes com... O Macarrão da Vovó Fina! Delicioso como sempre! Vamos, Buffy Cats! Que super macarrão faz a vovó fina! Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente e no ragu! Com a bruxa de animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a vovó fina! Te deixa bem disposto, dá muita energia! Todo mundo gosta, é uma grande sensação! Alegra o seu dia, é o super macarrão! Poder do macarrão! Agora a gente tem a energia do macarrão! Mas como vamos encontrar o Almúndega? Meus bigodes estão dizendo que ele tá bem... Ali! Ele tá lá! Buffy Cats, ajudem! Eu não sei de nada! Deixem ele ir! Aqui é o K. Tem mais um gato alienígena! Aqui é o Z. Será que estamos vendo em dobro? Aqui é o M. Negativo! Ele é o verdadeiro gato alienígena! Por que querem capturar a nossa amiga Astrigata? Não querem falar? Belu, vá em frente! Por favor! Oh, que fofinha! Tudo bem! Nós vamos contar! Você começa, Z! Bom, na minha opinião, petiscos com cheiro de peixe são horríveis! É com você, M! Somos uma equipe que ajuda gatos alienígenas em perigo! Então, vocês não querem me capturar? Temos a peça que a sua nave precisa, mas não sabemos como trocá-la! O Edson sabe! Eu vou ligar pra ele agora mesmo! Que ótimo! Sigam-nos até nossa base secreta! Base secreta? Uhul! Uhul! Esse lugar é incrível! Olha, é o Edson! Vou mostrar nosso trabalho pra vocês! Vejam! Ajudamos gatos alienígenas que caem na Terra! E aqui está a peça que precisa! O triângulo 44X! Eu sei exatamente onde encaixá-lo! Astrigata, ligue o motor! Funciona! Venha visitar a gente um dia! Boa viagem! Tchau! Obrigada por tudo, meus amigos! Jamais esquecerei de vocês! E nós também jamais te esqueceremos, Astrigata! Buffycats, sabem que horas são? Eu sei, Milady! É hora do lanche! Mas que catástrofe! As tigelas estão vazias! Não se preocupe, Almôndega! Vamos lembrar a vovó Pina de que é hora do lanche! Essa vai ser uma tacada memorável! Tem alguém miando lá fora! Vamos lá, Buffycats! Vamos chamar mais alto! De onde estão vindo esses guiados? Socorro! Mas que irritante! Esses gatos pugentos fizeram eu enganar a tacada! Se esse muro não pode me proteger do barulho horrendo desses gatos, eu vou fazer o mais alto ainda! Estamos chegando, gatinhos! Lá vem a comida! Vovó, o que o Winston tá fazendo? Não está vendo? Eu estou erguendo o muro entre seus gatos barulhentos e minha vida pessoal! Tenho que dar um jeito naqueles gatos pra sempre! E vou aproveitar pra dar um jeito em todos os gatos da cidade! Não, tá tudo bem, boss! Você vai ficar comigo! Você é o único gato que eu gosto e... Mas o que é isso? Que ótima notícia! As eleições pra prefeito da cidade estão chegando! Eu só preciso me candidatar e vencer a qualquer custo! Assim eu posso fazer o maior muro anti-gatos do mundo! Olá, povo! Rodem no Winston! O melhor prefeito pra cidade! Eu vou fazer muitas coisas por vocês e construir um muro anti-gatos pra manter os gatos fora da cidade! Bote no Winston! 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 Quer limpar nossa cidade de todos os gatos correntos? Bote no Winston! Bote no Winston! Bote no Winston! Agora vocês já sabem em que importar O maravilhoso, incomparável, irresistível Winston Eu não acredito nisso Winston está ajudando uma moça a atravessar a rua De me eleger, você não só vai ter o prefeito com o melhor sorriso Mas também vai estar livre de gatos pra sempre Não, ele não ficou bonzinho Moça, não escuta esse homem Ele nunca fala a verdade Buffy Cats, se o Winston ganhar a eleição Vai ser uma catástrofe pra vocês Botem o Winston, vejam as pesquisas Eu sou o favorito Logo, eu vou me tornar seu simpático prefeito Eu vou construir um muro muito alto Vamos nos livrar de gatos pra sempre Vejam, os gatos estão aqui E eu vou me livrar de todos esses chatinhos Gatos não são chatos Eles só precisam de um pouco de comida e muito carinho Os gatos são tão fofinhos Todo mundo sabe disso É o que nós vamos ver Boas, cuide disso Prove pra todos que gatos não são legais Ah, obrigado gatinhos Se não fossem vocês, eu teria caído nesse bueiro Tomem esses petiscos Vamos ver o quanto o povo está me amando O que é isso? Moss, Blister, Scabby Era pra vocês atrapalharem, não ajudarem Tudo bem, tudo bem Vou ter que fazer isso eu mesmo Eu vou provar pra todo mundo que os gatos são chatos e encrenqueiros É, legal Eu sempre quis um gatinho Olha só, Brutus Um gatão gigante Winston Desculpa, a gente não reconheceu você A gente achou que você fosse um gato gigante Brutus e Bertie Vocês pegam gatos porque não gostam deles É, eles são desagradáveis Ótimo Então podemos nos unir contra aqueles gatos polguentos Isota Se o Winston virar prefeito Ele vai fazer um muro anti-gato super alto Lampo, eu tive uma ideia Andem pela cidade fazendo boas ações Vocês só precisam de energia com... Isso! O acarom da bobovina Que super bacarrão faz a bobovina Um prazo poderoso que é uma delícia Servido quente e corrado Pra te animar e deixar forte pra chuchu Que super bacarrão faz a bobovina Te deixa bem disposto Dá muita energia A qualquer hora é gostoso de comer É uma maravilha Espero por você Fazer do macarrão! Tá legal, meus amigos felinos Vamos estragar o plano do Winston Ah, mas que gatinha mais fofa! Você quer carinho? É, hein? Você quer? Ah, que gato bonzinho! Uau, vocês viram aquilo? Uau, que gatinha incrível! As pesquisas estão indo bem O Winston nunca vai ganhar Muito bem, Bertie Sujeira pra todo lado Excelente, Brutus! Deixe pegadas de gatos pouquentos por toda parte Vejam, Buffy Cats Winston está com os apanhadores de gatos Mas o que estão tramando? Vamos sujar toda a cidade Pra todo mundo achar que foram os gatos E eu virar o prefeito Temos que impedir ele Espera, Lambo O poder do macarrão já passou Não se preocupe, Milady Eu tive uma boa ideia Vejam, os gatos sujaram toda a nossa cidade Assim que eu me tornar prefeito Prometo livrar vocês dos gatos para sempre Eu concordo com isso Todos estão aplaudindo o Winston Mas logo... Eles vão saber a verdade Vai, Almôndega Isso é por todos nós Esse é o primeiro projeto que eu vou realizar Assim que me tornar prefeito O Muro Antigatos Lá vão as fotos O que é isso? O que é isso? Ei! Foram o Brutus e o Bad que sujaram a cidade E o Winston estava com eles O Pargatinhos Inocentes É muito errado! Isso é, mas foi o Winston quem mandou E vocês obedeceram o bobo do Winston Desculpa Foi um engano Fora o Winston! 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 Pobre de mim O Winston perdeu a eleição Não vai ter morante, gatos E tem outra notícia gatástica Um novo feriado Do dia do gato perdido Vai ser comemorado na mansão do Winston Como castigo O Winston, o Brutus e o Bert Vão ter que cuidar de todos os gatos da cidade Viram? Não é ótimo cuidar de gatinhos perdidos Você consegue, Almôndega? Mais um pouquinho? Um monstro misterioso Vocês ainda não leram a última edição do Diário Felino? Um monstro misterioso Foi visto andando no Jardim Botânico Deem uma olhada nessa foto Mas aí não tem monstro nenhum Eu sei! É isso que deixa ele tão misterioso Tenho que ir andando As notícias nunca param Leiam as últimas notícias Um monstro foi visto no Jardim Botânico Estão pensando no que eu tô pensando? É claro! Os Buffy Cats vão desvendar esse mistério Puxa! Não tem nada de divertido pra fazer hoje É! Quando é que vamos aprontar por aí, Buzz? Por enquanto, nós vamos ficar de olho nos Buffy Cats Porque assim que eles saírem Olha eles lá! Se seguirmos eles, vamos ter a chance de animar o nosso dia Esse é o Jardim Botânico, meus caros felinos Ouvi falar que aqui tem plantas do mundo inteiro É quase uma selva Buffy Cats, vamos entrar! Você disse selva, Milady? Tem certeza mesmo que quer entrar? Por que a gente não pensa um pouco melhor? De repente me deu uma vontade de te jogar Catópol! Oh, Pilu! Mas você sempre gostou de se aventurar Com esses chapéus, vamos ser gatos exploradores E acharemos um monstro misterioso Boss! Quando é que a diversão vai começar? Tenha um pouco de paciência Fique atento que nós vamos ter a chance perfeita Buffy Cats, vamos procurar as pistas Socorro! Um monstro! Calminha, Almôndega É só um coco Selvas são cheias deles Uma tempestade de cocos Cair um coco é normal Mas uma tempestade de cocos é muito esquisito Ei! Pare de jogar esses cocos! Olha, exploradores! Desculpa, mas me assustaram Quem é você? Eu sou a Tata, a papagaia aqui do Jardim Botânico Nós somos os Buffy Cats E não precisa se preocupar Queremos ser amigos, Tata E se tiver assustada com o monstro que mora aqui Vamos te proteger Não, não Não tem nenhum monstro aqui Como pode estar tão certa? Ele pode estar por perto e escondido Impossível! Não tem nenhum monstro Essa exploração toda tá me deixando com fome Poucas calorias nessa banana Não importa Eu vou pegar mais uma Que eu saiba, bananas não tem gosto de ar Quem é você? Ele parece um gato selvagem Você viu isso, Boss? Então esse é o tal monstro que todo mundo tá falando Vamos nos divertir muito com ele Como se chama? Eu sou o Lampo Tá tudo bem E eu sou a Pelu Você quer um petisco? Não, não Deixa ele em paz Por que ele tá tão assustado? E por que você tá escondendo ele? Porque todo mundo acha que tem um monstro aqui Mas a verdade é que só nós dois moramos aqui no Jardim Botânico Ele é um gato selvagem Seu nome é Floresta Diz oi pros Buffy Cats, Floresta Ele disse oi, Buffy Cats Eu sou a única que entende o que ele fala Tá bom, mas por que você queria esconder ele da gente? Barulhos altos o assustam Se ele saísse daqui Ficaria apavorado com os barulhos de fora Aí está a nossa grande chance de nos divertir Vá lá, Estou em um dos seus balões Floresta, espera Vem aqui Pronto Sigam aquele gato selvagem Não, tá perdido Não se preocupe A gente leva você pra casa Mora no Jardim Botânico, né? Relaxa, somos seus amigos Não somos Vem, Floresta Quer uma banana, rapaz? Vamos nos divertir Ah, não, não, não Sabia que isso ia acontecer Ele saiu do Jardim Botânico É muito perigoso pra ele lá fora Não se preocupe, Tata Vamos te ajudar Como vão encontrar o Floresta? Obrigado, Bigodes Buffy Cats Vamos nessa Até que foi fácil convencer ele a vir com a gente, né, Boss? É, nosso novo amigo adora bananas e quer se divertir Agora só temos que descobrir em que trapalhada podemos metê-lo Né, Boss? Você acertou em cheio, Scab Olha, aquela é a Flora Faz o seguinte Joga todos os vasos dela Ela vai adorar pegar eles do chão O que está fazendo? Meus vasinhos Pobres florzinhas É, isso foi bem divertido Você merece uma banana Venham, vamos embora Meus bigodes estão dizendo que a Floresta está aqui por perto Você viu um gato marrom passando por aqui? Um gato? Ele parecia mais uma criatura pré-histórica Ele não é uma fera pré-histórica É só um gato do Jardim Botânico Ele veio por ali É melhor eu apertar Socorro! O que disse pra ele agora? Que a brincadeira favorita do Aligat era sair rolando por aí Essa não! Os babinês nos acharam Escolam-se Espera aí, Floresta! Espera! Floresta! Me ajude! Por que você fugiu? Se assustou com o balão, não é? Tudo bem Vamos voltar pra casa Não! A cidade é perigosa pra você Como sempre, os Buffy Cats estragaram tudo Precisamos começar outra vez Este Jardim Botânico é o seu lar, Floresta Lembre-se sempre disso Tata, tem certeza que o Floresta vai ficar seguro aqui? É claro! Só vocês quatro sabem que ele tá aqui E ninguém mais precisa saber disso Pois está enganada, papagaia! Fique sabendo que o Gato Selvagem agora é nosso amigo Pergunte a ele Eles são... seus amigos? Boas blísteres, Cabe! Devia saber que estavam por trás disso É aí que você se engana, Lampo O Floresta se divertiu muito com a gente Não é, Floresta? Acho que vocês é que se divertiram com ele Não confie neles Quer... mesmo ir com eles? Como convenceram Floresta a ir com vocês? Primeiro encontramos ele Depois lhe demos bananas Toda vez que o Boss convencia ele a fazer uma daquelas zoeiras malucas Não é mesmo, Boss? Qual é o problema? Cadê ele? Floresta! Muito bem, Floresta! Você fez a escolha certa Ele me disse que os gatos malvados pediram pra ele fazer coisas más Mas ele achou que fosse brincadeira Eu acho que agora ele quer consertar tudo o que fez Obrigada, Floresta! Ah, obrigado, Floresta! Quem tá pronto pra uma festa gatástica? Eles são sensacionais, os Buffy Cats São uma banda muito animada Bebem água de coco nos coqueiros E não tem medo de nada O Floresta é o gato mais selvagem Ele salta com a batida E a Tata é tão elegante Dança como uma diva Vejam a chuva de bananas Vai por todo lugar E o Almondega com o Floresta Numa desburra Acirrada Comem sem parar Sem vocês o Floresta teria se metido numa grande encrenca Agora vamos voltar pra nossa vida tranquila no Jardim Botânico Viremos te visitar, tá? Esperamos vocês Viram? Aprendi com o Floresta Como ser esperto Como um gato selvagem A única coisa que você faz como um gato selvagem é miar Muito bem O baú deve estar aqui em algum lugar Vamos nos separar Uau Hora do lanche Buffy Cats Acho que eu encontrei o baú Você é um gênio, Almondega Obrigada Mas Por que eu tô com tanta fome de macarrão com almôndegas? Oh-oh Isso significa Problema! Obrigado Esse baú vai ser ótimo nas mãos de um verdadeiro estilista E esse sou eu Ei, Lampo Tire as patas do meu baú Como eu posso inventar uma caixa de areia laser com toda essa algazarra? Miau 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 Eu pego 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 Muito bem Agora ele é meu Almondega Mas Cadê o baú? Eles pegaram E agora? O que vamos fazer? Tudo bem É hora de impedi-los com meus golpes de gato fu Mas Boss Você não é um artista Ah, eu sou Eu sou o mestre das artes Uau A gente tá voando Olha eles ali Isso mesmo, Pilu Daqui de cima a gente pode seguir o Boss, o Clister e o Scab sem que nos vejam Conseguimos E pensaram que nos alcançariam Mas despistamos eles Rápido, vamos pegar as ferramentas e derreter todo esse ouro E depois fazer uma coroa pra mim Pois eu acho que não vai dar, Boss Lá estão eles No tal do dia da reciclagem criativa Legal Deixa a gente participar, Boss Deixa, vai É, deixa, vai, deixa Ah, Mr. Scab, chega Vocês fizeram um trabalho incrível, Buffy Cats Mas estão faltando umas peças Pra fazê-los funcionar Deixa eu ver o que temos aqui Uma mola de suspensão, uma furadeira manual e um rolamento Maravilha Maravilha, são as peças perfeitas Ei, são minhas Eram suas, Boss Eu quero todas elas de volta agora Estão entendendo? Pronto, aí está Catóxico Vamos brincar, pessoal Agora todos os gatos da vizinhança podem vir e se divertir Ora, ora, ora Tudo bem com vocês? Boss, Blister e Scab O que estão fazendo aqui? Mas que dúvida é essa? Isso é um parquinho A gente veio se divertir Não gosto disso Lampo O Boss e os amigos dele não têm modos Mas eles não fizeram nada de errado Ainda não Vou ficar de olho neles Muito bem Dá pra todo mundo brincar no parquinho Vamos brincar Esse barquinho é tão legal Não é, Boss? Ainda não, Almôndega Mas agora é Gostaram de voar? Que legal O que o Boss, o Blister e o Scab aprontaram Quebraram os brinquedos Por que estão levando as peças que nós reciclamos? Porque esse lixo é meu Até mais, Buffy bobos Agora aquele lindo parquinho já era Eu sei uma coreografia egípcia que era o sucesso 3 mil anos atrás Essa pimenta vai te ajudar a dançar Vamos, patas rosadas Acompanhem Não é exatamente o que eu tinha pensado E eu não tô em forma igual 3 mil anos atrás Floresta, é sua vez Chegou a hora da dança da banana Essa dança também é esquisita Por que tem uma vara de pescar lá em cima? E esse porta-pimenta? O que tá fazendo aqui? Bora, Snowbeam Obrigada Essas flores vão impressionar todo mundo E são tão cheirosas Tem de outras cores também? O gás vai dar um jeito Mais uma vez Missão fedorenta cumprida Gás, Flora Um sorriso aqui pro Diário Felino, por favor Cuidado com o flash, Flora Não é bem o palco que eu imaginei O que você acha, Ambrósio? Como eu imaginava Voilá Esse vai ser o símbolo do nosso musical O grande Felino Alado Ambrósio La Palette Posso ajudar? Corro, bebê pai A gente ia levar pro palco Relaxa, deixa com a gente O Felino Alado Milete, precisamos arrumar tudo Esta estátua não deveria estar aí Oi, creme Oi, almôndega Que tal vender sorvetes durante o musical? Um pouco de tinta e um empurrãozinho Vão dar conta do recado Ei! Volta aqui, carrinho! Milete, cuidado Olha o carrinho de sorvete Ei, Boss Do que você está rindo, hein? De nada, Lampo Tchauzinho Eu tenho que organizar um montão de coisas do musical Astrigata Precisamos de você Oi, Cosme Como eu posso ser útil? A gente está preparando um musical Você pode ajudar com a iluminação? Claro Agora o Choco e o Lott vão ficar mais coloridos ainda Muito cósmico, Astrigata Eu fico com isso Astrigata, pode fazer as luzes do Choco e do Lott piscarem bastante Eu não vejo nada Pouso de emergência Astrigata, você está bem? Isso é uma banana? Edson Aligatti, boa ideia O cenário vai ficar gadástico com esses balões Que tal um passeio? Olha o glitter e o bisbe Fiz uma paídea gostosa para esta noite Quer provar a almôndega? Vou colocar um temperinho especial Claro, Piperita Está muito... Ardida! Ai, está queimando! Quer beber alguma coisa, almôndega? Que delícia O que é? Suco de laranja naturalmente gaseificado Aquele de sempre Ai, fofoado! Eu até organizei um torneio para mostrar como eu sou bom Um torneio de golfe? Ótimo, estou dentro O torneio vai ser só para campeões E você não é um campeão de golfe Você só não me convida porque está com medo de perder? Não, eu não te convido porque você não sabe jogar Vai com calma, Lampo Quando você aprender a jogar golfe, o Boss vai te convidar Mas eu sei jogar, Milady E eu vou provar Com esse imã, eu vou erguer a bicicleta e colocar eles dentro de um caixote Estamos desacelerando Faz forte, Buffy Cat Quase lá Agora eu pego vocês Isso não era a parte do plano Pensando bem, isso pode funcionar África, imo eu! Olha, tem dois humanos atravessando a rua Tudo bem, vamos passar no meio deles Eles são mímicos? Fingindo carregar uma coisa invisível? Não são mímicos, eles estão carregando um vidro Mara, mira, mira Vira! vem, você tem muito melhor Não, eu vou erguerar Fingindoiso Um, eu vouer Onde é que eu estou? Eu estou no aeroporto! Meus amigos felinos, estamos sem energia. E sem macarrão também, viu? Estamos quase lá. Só temos que alcançar o avião. Vamos pular no carrinho de bagagens. Agora! Eu acho que eu não vou conseguir. Agora temos que encontrar o avião que vai para a África. Qual será que é? Aquele! Eu reconheci o formato da África. Ele já vai decolar. Então temos que correr. Hora de me livrar desses gatos polguentos. Olha, o caixote caiu. Boa viagem, Buffy Cats. Ué, mas isso é para ser enviado para a África? Eu tenho que correr. O avião vai decolar a qualquer momento. Ah! Estamos trancados nessa caixa. E o avião já vai decolar. Nós temos que sair. Eu não posso ficar fechada assim. Eu não gosto de ambiente fechado. Desculpa, Buffy Cats. Não precisa se desculpar, Mara. Estamos livres graças a você. A porta vai fechar. Temos que ir rápido. Tarde demais. O avião decolou. Então, todos nós vamos para a África? Vocês ainda têm uma chance, Buffy Cats. Boa viagem, Mara. Mande um oi para a África por nós. Afinição concluída. Ei, aquele é o Boss? Oi, gatinho. O que está fazendo aqui? Hum, você deve ter escapado daquela gaiola ali. Não se preocupe, gatinho. Vai voltar logo para casa. Casa? Que casa? É, é mesmo o Boss. Para onde será que ele vai? Finalmente, nós vamos voltar para o Alasca. Boa viquedis, o Alasca é muito longe? Eu acho que sim, Pilu. Tenho certeza de que não vamos ver o Boss durante algum tempo. Meu nome é Tap Tap e eu preciso de ajuda. Para salvar os meus filhos. Dó, Ré e Mi. Nós demos de cara com três gatos polguentos que tentaram nos pegar. Pequeno, sim. Vamos, corram! Eu fiz os três gatos me perseguirem para que Dó, Ré e Mi se escondessem num lugar seguro. Eu consegui despistá-los e depois vim para cá atrás de ajuda. Mas, eu não sei se gatos iriam querer ajudar um rato. Por favor, Neko, não desista. Neko, aqui estão seus amuletos da sorte! Amuletos da sorte! Milady, eu ouviu você dizer amuletos da sorte. Ouviu sim, mas eles são do Neko. Agora eles vão ser meus. Armadilhos, tragam os amuletos para mim! Neko, não precisa deixar aqueles cachorros-robôs pegarem seus amuletos. Não adianta. A minha sorte acabou. Você tem que pegar eles de volta. Eles fazem parte de você. Você tem razão, Lampo. Eu tenho que pegar a minha sorte de volta. Rápido! Mais rápido! Aterrissagem de cauda! Toma! É seu, Neko! Valeu, Milady. Eu já consigo sentir a minha sorte voltando. É isso aí, Neko! Joga pra mim! 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 AEM! Muito bom, Neko! Você deu sorte! É verdade! Eu sou um gato sortudo! Ah, mas a minha maior sorte é ter vocês como meus amigos! Ah! Uau! Você está num arco-íris! É claro, Pilo! Arco-íris são sinais de boa sorte! Armadilhos inúteis quebram muito fácil! E aqueles Buffy Cats sempre estragam tudo! Espero que o Winston não esteja tão bravo! Ei! O que está fazendo? Boss! Não ouse me incomodar de novo enquanto eu estiver jogando tênis! Segundo desafio! Alcançar o buraco com o mínimo de tacadas! Espera pra ver isso! Abra o caminho! Dessa vez eu vou primeiro! Blister, Scab, vocês sabem o que fazer! Não se preocupe, Boss! Vamos ficar de olho neles! Ei! Pra onde eles foram? Isso não é possível! Alguma coisa não me cheira bem! Moleza! No buraco! Catástico! Concluiu em duas tacadas! Vai ser impossível superar essa! Vou conseguir em uma tacada! Não! Eu tinha certeza de que ia ser em uma tacada! Oh, mas que pena! O Blister e o Scab estão trapaceando! Milady! Temos que contar pra todo mundo! Lamentável! Ainda não acertou! Sir Lamp já deu duas tacadas! Então não tem como vencer o Boss! Agora é hora de premiar o vencedor do torneio de golfe! Boss! Não! Ele trapaceou! Quinte-se isso! O Blister e o Scab usaram uma corda pra puxar o buraco! Neste caso, o Boss está desqualificado! E eu declaro o Sir Lamp o campeão! Temos certeza mesmo de que o campeão é o Sir Lamp? O que o Sir Lamp tem a dizer? Sinto muito! Eu não posso vencer! Porque eu não fui convidado! E eu só vim pelos petiscos! Eu não devia ter feito isso, mas eu acho que joguei melhor que você, Boss! É mesmo? Então eu desafio você a mais uma partida! Uma extremamente difícil! Só você e eu! Sem trapaça! Sem disfarces! E sem petiscos! Infelizmente, esse foi o último! Esse desafio tem que ser o mais difícil de todos! Nós dois temos que acertar de uma tacada! Mas a bola tem que passar pela torre de arranhadores! Perfeito! E nós vamos segurar os tacos com as caudas! Tacada gatástica! É isso aí, Boss! Vamos ver do que você é capaz! Eu nunca segurei o taco com a cauda antes! Lampo! Lembra da sua jogada miau maravilhosa no caudabol! Se prepare, mas sem olhar! Use os sentidos de gato pra ganhar! O que ele tá fazendo? Ele vai jogar de olhos fechados! Muito bem, Lampo! Muito bem, Lampo! Vocês não! Eu sou o campeão felino! Mas foi o seu conselho que me ajudou a ganhar a almôndega! E eu já sei como agradecer! Pronto, Almôndega? Você só teve sorte da última vez, Lampo! Vamos jogar de novo! Como quiser! Mas dessa vez vamos jogar golfe com petiscos! Boa tacada, Lampo! Golfe com petiscos é o meu esporte favorito! O concurso anual de pipa está chegando! E todos os gatos estão com as pipas prontas! Isso, Pelu! E a pipa que voar mais alto vai vencer! Estou falando do meu dragão negro! Olhem pra essa pipa! Que vai ganhar de todo mundo! Então, meus caros buffy bobos! Não percam tempo tentando participar! Porque eu vou vencer o concurso de pipas! Opa! Modesto como sempre! O dragão negro passou a pipa do neco! Que azar para o gato sortudo! Pipa eliminada! Uau! Eu encontrei a tigela dourada! Os buffy cats e o cosmo tentam alcançar a pipa do boss! A pipa foguete voa bem alto! Talvez seja a primeira pipa a chegar ao sol! Um pequeno passo para um gato, mas um grande salto para a espécie felina! Houston! Temos um problema! Meu dragão negro vai vencer! Ah, é o que vamos ver, boss! A pipa do boss está mesmo muito alta! Igor! Eu posso brincar? Baby Pai chegou tarde! O concurso já começou! Mas pipas são feitas para voar! Pode participar! Amigos felinos, o último participante chegou! Baby Pai com a pipa bebê! E lá em cima, o dragão negro e a buffy pipa estão lado a lado! Quem vai vencer? Eu vou! De um jeito ou de outro! E eu vou começar com o outro! A pipa bebê alcançou o dragão negro! Esta competidora é mesmo formidável! Não é possível! Eu vou vencer de qualquer jeito! Ai, não! O Baby Pai saiu voando! Eu fiz o gatinho decolar! Eu praticamente já ganhei! Vamos salvar o Baby Pai com a nossa buffy pipa! Obrigado, Buffy Cat! Que reviravolta! A buffy pipa foi eliminada de propósito para salvar o Baby Pai! Perdemos por uma boa causa, Buffy Cat! Obrigado, meus amigos felinos! Agora, a vitória está garantida! Tem certeza disso, Boss? Vamos lá, dragão negro! Acaba com aquela pipa bebê! Por que não está funcionando? Por quê? Por que? Alô, ômega! Chega de experimentar os bolos do Grêmio! Vamos brincar! Mas eu ainda estou com fome! E se você pudesse brincar e comer ao mesmo tempo? Buffy Cat, eu tive uma ideia! Nós vamos jogar Gato Colorido! É um jogo gatástico, em que os jogadores mostram sua atenção, velocidade e sim, apetite! Pode deixar o apetite comigo! Um jogo? Nós vamos vencer, Buffy Bobos! Boss, Blister e Scabby! O que vocês querem? Nós queremos jogar Gato Colorido e ver vocês perderem, Lampo! É o que vamos ver! Prontos, Buffy Cats? Eu já nasci pronto! E estou fazendo aquecimento! Nesse grande tabuleiro existem duas rotas! A equipe que chegar ao último espaço primeiro, vence! E come o bolo gigante! Eu estou pronto, creme! Por onde eu começo? Almôndega, vocês vão começar no primeiro espaço e se revezar! Pilu, você joga o dado das cores! Gatástico, creme! Primeira rodada! Nossa primeira cor é marrom! Ótimo, Pilu! Milady, Blister, vocês são os gatos localizadores! Sua função é encontrar algo que seja marrom! Assim que acharem alguma coisa, mandem um terceiro membro da equipe atrás! Ele será o Gato Buscador! Achei! Uma tábua de madeira no canteiro de obras! Eu vou voltar antes de você, Boss! Eu não teria tanta certeza, Lampo! Uma coisa marrom... Marrom... Ah, Boss! Logo ali, atrás daquele arbusto, tem um limoeiro! Um limoeiro? É! O tronco dele é marrom! É claro que é marrom, Blister! Mas eu não tenho como trazer um limoeiro inteiro! Mas e um limão? Aqueles limões são amarelos, não marrom! Não necessariamente, Blister! Oi, limãozinho amarelo! Diga oi pro meu spray marrom! Ficou ótimo! Trouxe uma coisa marrom! Mas limões não são marrom! O que importa é que eu consegui uma coisa da cor certa! Não é creme! A equipe do Boss venceu a primeira rodada! Sua vez, Scabby! Você é o gato comilão! Pode comer essa fatia antes de avançar pro próximo espaço! A equipe que perdeu a rodada não pode avançar! Em vez disso, você vai receber uma falta! Por isso... Em vez de uma fatia almôndega, você vai ter que comer um bolo inteiro! É sério? Eu posso comer o bolo inteiro? Sim, mas só se sua equipe ganhar e você avançar pro próximo espaço! Então eu tenho que esperar? Eu não posso nem provar! Ah, não! E o sol, Lambo! Eu voltei muito antes de você! Segunda rodada! Nossa segunda cor é... Roxo! Roxo... Alguma coisa roxa... Assim! Lampo! Corra até a floricultura da Flora e busque uma flor roxa! Que atástico! Obrigado, Milady! Pode correr o quanto quiser, Lampo! Eu sou o mais esperto que você! Oi, Limãozinho! Que tal você ficar roxo? Eu tenho um jeito infalível de encontrar coisas coloridas rápido! Bom dia, Flora! Eu tô procurando uma flor roxa! O que você acha dessa bela violeta? Ela é perfeita, Flora! A gente tá jogando gato colorido contra a equipe do Boss! Tchau, Flora! Estou torcendo por vocês, Buffy Cats! E, Boss, o bom trouxe uma coisa roxa rapidinho! Oi! Eu corri! Eu corri! Super rápido! Não foi rápido o bastante, Lampo! É melhor descansar! Muito bem, equipe! Uma segunda fatia de bolo pra vocês, cara! E outro bolo inteiro pro Alimôndega! O meu apetite tá ficando selvagem! Atenção, pessoal! Terceira rodada! Nossa próxima cor é... Vermelho! Morangos! Vermelho! Vermelho! Um morango pra você, gatinho! Oh! Que fofo! Limão vermelhinho! Uma coisa vermelha! Ganhei de novo! Eu vou, eu vou vencer, Buffy Bobos! Bom apetite, Scabby! Eu tô cheio! Mais um bolo do Alimôndega! Lampo! Eu tô com fome! Quarta rodada! Nossa próxima cor é laranja! Tem uma abóbora na casa da Lola! Eu não tô... Mais aguentando! Lampo! Por favor! Eu quero comer os bolos! Quinta rodada! Preto! Dessa vez, eu vou voltar antes do Boss! Tá de brincadeira! Acabou a tinta! Tá bom assim, vai! Eu vou vencer do mesmo jeito! Isso é o que eu achei! Preto! Super preto! O Boss trouxe limão de novo! E dessa vez ele é preto! Tem alguma coisa estranha naquele limão! Boss! Mr! Scabby! Vocês estão quase no último espaço! Então Scabby pode comer o bolo gigante! Ah não! O Boss foi mais rápido do que eu de novo! A culpa não é sua, Lampo! O Boss trouxe uma coisa da cor errada! Metade do limão é preta, mas a outra metade é amarela! Tão vendo? O Boss só pintou ele de preto! Uau! Pintar os limões foi genial, Boss! Silêncio, Scabby! Pessoal, segundo as regras, quem trouxe algo da cor errada, recebe uma super falta! Não! Você não pode dar uma super falta pra minha equipe agora! Sinto muito, Boss! São as regras! Almôndega pode comer todos os bolos agora! E encontrar Scabby no espaço do bolo gigante! Finalmente eu posso jogar! Não se preocupe, Boss! É bolo demais! Ele nunca vai conseguir! Não! Vai, Almôndega! Você consegue! Bola sério! Agora a coisa tá ficando séria! Bom, gatos comilões, vocês chegaram ao desafio final! O primeiro a comer o bolo gigante... Vence! Vai, Almôndega! Ainda podemos vencer! Muito bom! Eu já comi demais! O que que é isso, Scabby? Coma esse bolo agora mesmo! Eu comi demais, Boss! Minha barriga tá doendo! Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho! Esse bolo é grande demais pra mim também! Ai, ai! O gato comilão Almôndega comeu o bolo inteiro! Os campeões do gato colorido são... Os Buffcats! Nós vencemos vocês mais uma vez, Boss! Eu nem tava com vontade de jogar esse jogo mesmo! E eu não gosto de Buff! Se você não gosta, Boss, eu posso comer por você! Isso não acabou, Buffcats! Eu vou vencer o próximo jogo! Bom, eu achei que o seu truque com a tinta foi uma ótima ideia, Boss! Ai, fica quieto, Scabby! Você nem conseguiu comer um bolo! Estamos chegando, gatinhos! Lá vem a comida! Vovó, o que o Winston tá fazendo? Não está vendo? Eu estou erguendo o muro entre seus gatos barulhentos e minha vida pessoal! Tenho que dar um jeito naqueles gatos pra sempre! E vou aproveitar pra dar um jeito em todos os gatos da cidade! Não, tá tudo bem, Boss! Você vai ficar comigo! Você é o único gato que eu gosto e... Mas o que é isso? Que ótima notícia! As eleições pra prefeito da cidade estão chegando! Eu só preciso me candidatar e vencer a qualquer custo! Assim, eu posso fazer o maior muro anti-gatos do mundo! O irrigat... Quer dizer, o troféu! Eu tenho que salvá-lo! Voilá! Mas que pena! A Pepe está fora! Quer dizer... Quer dizer... Quer dizer... Que o Boss é o vencedor do concurso de Bambolê! Meus amigos felinos, vocês são gatásticos! Obrigado! Obrigado! Eu acho que eu mereci mesmo ganhar! Obrigado a todos vocês! Eu não acredito! Dessa vez, o Boss venceu! De forma justa! Que bom que eu recuperei o irrigador! Mas eu tenho que tirar ele desse troféu antes que o enzoveja! Está muito... Preso! Viu, Boss? Eu peguei a bola de volta! Boss! Você ficou de olho no irrigador? Boss! O que você fez? Boss! Boss! Você! Você! Você me trouxe um lei! Um troféu havaiano era tudo o que faltava na minha coleção de troféus de golfe! Muito obrigado! Você é mesmo o meu gatinho preferido! Eu sei, cara! Até da vovó! Lampo! Só deixa a gente pegar esse gato fedorento! Ele deixou esse cheiro na minha casa! A gente só quer que ele tome um banho no rio! Não, não, morreu, não! De jeito nenhum! O gás é nosso amigo! O quê? Você está falando sério mesmo? Tá! Todos vocês vão tomar banho! Tem um motivo pra eu ser chamado de... Gás! Tem cheiro de fralda de peixe! Vocês nunca vão adivinhar a senha! Nós vamos sim! Nós vimos o seu humano digitando! Ei, Boss! Entra na festa! Todos fora, fora! Eu consegui! Eu consegui pegar o papel mágico! Não! A escritura! Aqueles bobos pegaram o papel errado! Obrigada por guardar a escritura para nós! Agora a vovó Pina é a dona da casa de novo! E o Lampo deixou você pra fazer o trabalho sujo totalmente sozinha! É porque o Lampo não sabe lutar gatofu! Eu sei! Quem será que está brincando de dono do salão este ano? E aí? Quem é o responsável por esse salão? Estão olhando pra ele, cascavença! O que vocês têm aí? A gente carrega pra vocês! Deve estar pesado! Boss, você pode ser o dono dessa espelunca com o blister e o scab, mas você nunca vai pôr as patas nessa ração! Eles não são pra vocês! São pra todos os gatos da cidade miau! Vamos nessa, calbóis! Esses Buffy Cats são uma praga mesmo! Aquela ração vai ser minha, de um jeito ou de outro! Não! 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 Não outra festa com esses gatos! Se preparem, Buffy bobos, porque eu vou pregar uma peça em vocês logo, logo! E agora eu já sei qual vai ser! Terry! Terry! Rápido! O Lampo vai cair! Você tem que salvar ele! Tudo bem! Deixe comigo! Isso é um trabalho para um gato bombeiro! O Lampo está com problemas! Eu vou salvá-lo! Muito bem, meus amigos felinos! Nosso hambúrguer está ficando super alto! Deixa comigo! Eu vou te salvar, Lampo! Ai, meus bigodes! O hambúrguer vai cair! Ah, não! O nosso hambúrguer caiu! Desculpa, Buffy Cat! Estamos ao vivo no Circuito Felino para assistir a Corrida das Corridas! O desafio entre nós, o campeão de bigodes nervosos... Eu adoro quando me apresentam! E o rato motociclista Queijo Veloz! É, é esse mesmo o nome dele! Então você existe, Queijo Veloz! Você parece grande demais para ser um rato! E você parece demais com um hambúrguer para ser um gato! Eu vou ganhar mesmo assim, com certeza! Prontos? Preparar? Já! Com agilidade, Felina! Boss está na frente! Que Deus é o melhor, Boss! E não vai ser você! Ah, erro! Eu sou o melhor! E o mais importante! Ah! 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 Ah, não! O pneu furou! Eu sou o mais esperto! Que reviravolta! Queijo Veloz precisa trocar o pneu! Vamos trocar o pneu! Rápido! Isso vai ser uma grande vantagem para o Boss! Pode falar mais alto! Isso vai ser uma grande vantagem para o Boss! Ah! Ah! Blister, Scab! Agora é a vez de vocês! Esse gancho vai segurar ele! Tudo pronto, Lampo! Que super reviravolta! Queijo Veloz não é um rato! É um gato! Lampo, o que você tem a nos dizer? Bom, eu quero pedir desculpas para todo mundo! Especialmente vocês, ratinhos! Sabe, o queijo Veloz não existe! Queijo Veloz não existe! Se o queijo Veloz não existe, quem vai vencer a corrida? Eu! É claro! É claro! Olha o papai! Que super duper reviravolta! Olha só, pessoal! Tem alguém novo na pista! Mas ninguém sabe quem é! Pelo menos eu não sei! Nós sabemos quem é! Eu devo isso aos meus ratinhos! Uma ótima recuperação do Tap-Tap! Ele é pequeno, mas super rápido! Blister, Scab! Detenham ele agora! Ratoeiras! Tenho que ter coragem! Como o queijo Veloz! O quê? O Boss tá voando pra fora da pista! Oh, olha! Os Buffy Bobos não sabem patinar! O que você quer, Boss? A gente tá brincando! Vocês não sabem se divertir no gelo! E não devem nem saber jogar Gela Gato! Como é que é? Gela Gato! Um esporte que se ganha com velocidade! Oh! A minha cesta! Determinação! E esperteza! Qualidades que com certeza nós temos! Aprontando alguma coisa é como sempre! Devolve a nossa cesta! Claro, Buffy Bobos! Depois que eu explicar as regras do jogo Gela Gato! Não se preocupem, Buffy Cats! Eu pego a cesta de volta! Regra número um! Use a cauda pra passar a bola! Regra número dois! Não deixe o outro time pegar a bola! Regra número três! Passe a bola pro seu colega de time! Regra número quatro! Mande a bola pro buraco pra marcar e vencer o jogo! Oh, querido lanchinho! Oh, amadas rosquinhas! Um destino injusto e cruel nos mantém separados! O que foi? Não gosta de rosquinhas congeladas? Rosquinhas congeladas! Vocês foram longe demais! E o que você vai fazer, Lampo? Tudo bem, Boss! Vamos jogar uma partida de Gela Gato! Oh, é mesmo? Vocês não têm chance contra o Blister e o Skab! Eles têm um ótimo treinador! Eu! E os Buffy Cats têm um ótimo treinador! Eu! Ótimo! Vamos jogar no lago congelado! Que bem são os melhores gatos! Ou seja, nós! Finalmente peguei vocês, Buffy Cats! Oh, não! Eu vim salvar os meus filhos e agora também tenho que salvar os Buffy Cats! O Boss só sabe falar! Quem dera ter nosso macarrão! O macarrão? Eu sei onde está! Se eu ajudar os Buffy Cats primeiro, eles podem me ajudar a salvar meus bebês! Rápido, Tap-Tap! Os Buffy Cats precisam do macarrão! Isso! Aqui está o macarrão! Consegui! Saiam, ratinhos! Sabemos que estão aí! Nós não queríamos brincar com vocês! E vocês não são legais! E o nosso papai vai nos salvar! Seu papai? Você realmente acha que um rato é corajoso o bastante para enfrentar três gatos como nós? Olhem! É o Tap-Tap! É o macarrão! Ei! O papai está vindo! Viva! Ele vem! O papai vem nos salvar! Esse rato é um estraga-prazeres! Agora ele vai ter que lidar com os armadilhos! Armadilhos! Peguem esse rato antes que ele entregue o macarrão aos Buffy Cats! Tarde demais! Aqui está, Buffy Cats! Que super macarrão faz a boboa pina! Um prazo poderoso que é uma delícia! Servido quente com ragu! Com ragu! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a boboa pina! Te deixa bem disposto, dá muita energia! Todo mundo gosta, é uma grande sensação! Alegra o seu dia, é o seu dia! Puleu! Não, não, não! Blister, Scrab, rápido, peguem aquele rato! Vai a algum lugar, ratinho? Vem brincar com a gente! Olhe! Eu não vou fugir! Na verdade, eu adoro brincar! Papai, papai, estamos aqui! Ele nos viu, mas ele tem um plano! Venham! Me peguem se puderem! Somos mais rápidos do que você! Talvez, mas com certeza não são mais espertos! Cuidado, Scrab! Filhotes, eu estou aqui! Papai, você nos salvou! Você é o nosso herói! Não! Eu peguei vocês! Armadilho! Pós-mal! 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 Almúndega, me dê essa carta! Ok! Finalmente, é minha! Boss, o que você está fazendo? Eu vou entregar essa carta e ganhar muitos petiscos e carinho só pra mim! Não, Boss! Por favor, me devolve a carta! Pode esquecer, Buffy bobo! Você acha mesmo que pode me impedir? Eu não! O portão! Não! Eu não vou ficar sem petiscos e carinho! Eu tenho... Que pegar... A carta! Fica longe de mim, Almúndega! Aqui tem um monte de armadilhas programadas pra pegar gatos como você! Mas eu... Tenho que pegar... Aquela carta... Aquela carta é minha! Tô quase pegando! Você não vai escapar de mim! Ah! 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 Não! 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 A carta se foi pra sempre, junto com meus petiscos e carinho. Meus petiscos e meu carinho! Que ótimo dia pra jogar golfe! Ah! Ah! Bola! Ah! 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 O quê? O que é isso? Correio aéreo? Hum! Vamos ver. O endereço é meu. Eu não acredito Eu procurei o dono da carta pela cidade toda E era só o Winston, meu humano Eles estão me convidando para o festival de flores da cidade? Eu jamais iria Eu não gosto de flores e não gosto do perfume doce delas Graças a você, Almôndega, eu desperdicei o meu dia inteiro e não ganhei nada O Winston jogou fora mesmo o convite para o festival E agora estou preso na minha própria armadilha Eu também estou Somos dois gatos na mesma gaiola Uau, você é um gênio, Almôndega Eu não sou um gênio, Boss Mas é melhor você parar de se comportar assim Se nos unirmos, podemos escapar da gaiola juntos Eu não consigo sozinho Tá bom É aqui que a gente se despede Eu já cansei de você por hoje, Almôndega Mas... Tire a hélice, Almôndega Oi, Buff Cat Esse carro espacial é demais Esse carro é rápido e esperto Como um gato E ele aterrissa como um gato também Sempre em pé Olha, a gente conseguiu chegar antes do Boss Blister Skaf Agora é só a gente jogar essas coisas no primeiro avião que passar Os Buffy Cats nunca vão recuperar essas peças Ai, agora o que eu mais queria era ver a cara deles Aqui estamos nós Seu desejo foi realizado Mas... Como é que vocês chegaram aqui antes da gente? Hoje é o dia da reciclagem criativa Coisas velhas se transformam em coisas novas Então a gente fez esse super carro de corrida E vamos pegar de volta o lixo que você deu pra gente Vamos reciclar isso e transformar o parque num lugar especial pra todos os gatos da vizinhança Gatástico! Epa! Agora a gente pode brincar lá no parque, Boss! Pode! Deixa, 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 Boss! Leva a gente lá! Viva o nosso parquinho! Viva o nosso parquinho! É a nossa vez! Deixa disso, Boss! Por que não se diverte um pouco? Os brinquedos são pra todo mundo Hum, bom Agora eu não tô com vontade Essas obras de arte serão enterradas Blister! Jogue os pneus! Não! Não! Vamos nos livrar delas em outro lugar Aposto que ficaram bem sujas Essa não! Vamos precisar de mais lixo! Temos que sumir com essas obras! Não! O que fizeram? É! Copiaram a minha ideia de usar comida! O avião já decolou! Como vamos nos livrar das obras deles agora? Eu tive uma ideia! As obras já eram! A gente conseguiu! Vamos dar notícia pro Boss! Peguei você! Peguei você, Almôndega! Boss! Espera só até meus amigos chegarem! Lampo! Socorro! Eles não são seus amigos! Eles não vão vir! Você quer apostar? Boss quer... Miau! Chame seus amigos! Assim eu vou pegá-los também! Pensando bem! Vou abrir esse presente só à meia-noite! Ei! O que vocês estão fazendo aqui? E quem é esse gato com essa roupa esquisita? Eu sou o Glitter! Eu sou o ajudante do Papai Noel! Boss! Viemos buscar esse presente! O Glitter perdeu esse presente e precisa dele! Tem que entregar presente de Natal pra todos os gatos do mundo! E ele tá muito atrasado! Natal? E quem é que liga pra Natal? Esse presente aqui caiu na minha casa! Então eu vou ficar com ele! Não! Não é seu! Não! 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 Meu caro boss! Você disse que não liga muito para o Natal! Mas eu me lembro muito bem... De quando você era só um filhotinho! Como assim você lembra? Eu me lembro de quando você pediu o seu primeiro presente de Natal! Eu também! Foi um rato de brinquedo! Eu brinquei anos e anos com aquele ratinho maravilhoso E neste momento tem um gatinho esperando por esse presente E se o Natal desse gatinho vai ser mesmo feliz Só depende de você, Boss Tudo bem Podem levar Muito bem, Boss Você entrou no espírito do Natal Um momentinho aí Deixe-me ver para quem eu tinha que entregar este presentinho É, é, é pra você Pra mim? Mas como assim? Parece que era para este presente cair nas suas patas de um jeito ou de outro Então eu não falei pra vocês Sempre soube que ele era meu Agora deixem a minha casa, seus Buffy Cats Tudo bem, Boss Feliz Natal E aí, acabou o poder do macarrão? Por que estão ajudando esse cãozinho? Cães são problemáticos Não Boss Blisters cabe a que são problemáticos Poder do macarrão Poder do macarrão Caso você não saiba, eu sou um super-herói Almôndega, espera! Esse não é o macarrão da vovó Oh, Môndega, nós só ganhamos poder do macarrão com o macarrão especial da vovó Ai, eu machuquei meu bumbum lampo Acham isso engraçado? Então que tal verem uma coisa... Fofa! Vocês estão ficando com sono Com sono Peguem eles! Podem vir! Tô com fome de... Macarrão com almôndega Tô com fome de... Guau, Boss! Isso é tão... ...elegante! Sim, já sei. Oi! Oi, Buzz! Não podemos atrapá-los! Como se as arreglaram os Buffy Cats para chegar aqui? Se você pode desaparecer e desaparecer, faz-los desaparecer. Sim, adelante. Em realidade, não posso fazer-los desaparecer. Claro que pode! Agora ve e usa o poder contra eles! Bem, o tentarei. Mirky, o que estás fazendo com os Buffy Cats? Os Buffy Cats são nossos amigos. Aqui vim para levarte de volta ao circo comigo. Eres o único que recebe aplausos. O jefe me deu a oportunidade de fazer-lo por minha conta. Não confies em você. Sempre está engaçando a todo mundo. Cometi um erro, Chuck. Choc, o sinto. Deberia haber compartido el escenario. Pero, Chuck, somos hermanos. Tú y yo nos necesitamos. Los dúos son perfectos. Give-em-o! Corte. Corte, Gato Payaso. elles compartilharam os Buffy Cats, queme deixarar! onde os tenho atrapados. Onde se foi? Aí está! Onde estava? Bom, eu... Vamos, por aqui. Por aqui, tortugas. Oigan, não estou aí. Estou aqui. Você está jogando uma brincadeira? Está usando seu poder para esconderse. Está aí. Não, está aqui. Separemos. Oiga! Oiga, há dois de eles. Não importa. Atrapalos. Sim. 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 O Catali, o Catali, é Catali o camello. Muito rápido, aqui vamos. A uma velocidade, supersonica, viajamos. Um jugo de naranja, em vez de gasolina. A imagem do futuro porque se não contamina. Onde já montamos em cima de ti. Larga a vida, Catali. Catali, Catali, Catali. Olá, madame, chef. Quem é você? Eu nunca vi você por aqui antes. Meu nome é... Bolson de Baguette. Eu sou um famoso crítico de culinária. E o que está fazendo aqui? Eu soube que haveria uma degustação de sua torta reja. E eu gostaria de comê-la. Vamos comer ela juntos logo, logo. Ah, não. Eu quero comê-la na minha casa. E quero ela toda pra mim. Nós não podemos te dar a torta inteira. Mas esta é uma grande oportunidade. Se a torta reja for realmente incrível, eu daria ao seu restaurante três estrelas felinas. Puxa, de verdade. Aqui está. Espero que o senhor goste. Oui, claro. Eu venci. E bem debaixo do focinho deles. Os Buffy Cats nem conseguiram me reconhecer. Aida detectou sujeira. Aida, pode preparar uma sopa de legumes? A sopa vai preparar os Buffy Cats para os legumes. O que ela está fazendo? Estava bom, Amondaga. Muito engraçado. Como vamos pará-la? Ela não vai nos ouvir com toda essa música. Oh, mas que linda música. Estou começando a me sentir um pouco melhor. Música? É claro. Temos que usar uma canção de Ninar. Ah, não. O meu teclado está quebrado. Ah! Vamos tirar ela daqui antes que acabe com a casa. Aida, vai arrumar todos os jardins com folha... Folhas... Mas que Buffy ideia, Amondaga. Agora vamos manter ela longe da casa. Peguei os Buffy Cats de jeito dessa vez. Aida, vai arrumar todos os jardins com folhas. Ei! Aonde você vai? Não! Por aí, não! Para! O Winston adora as luzes do jardim! Isso vai disparar o alarme de gatos! Os armadilhos vão cuidar dela. Armadilhos! Peguem aquela gata robô! Eu nunca devia ter sabotado aquela robô! Com licença, Boss. O que você disse? Que eu nunca devia ter sabotado aquela... Então foi você que fez isso! Não! Não, Milady! É claro que não! Eu tenho a impressão de que alguém contou uma mentira. Boss, você está encrencado. Se você quer que a gente desligue a Aida, diga o que fez com ela! Eu não fiz nada! Eu só coloquei um ímã na cabeça dela. Se o Winston vira essa bagunça, ele vai pôr a culpa em mim! Para desligar ela, tem que tocar uma canção de Niná. Tem um piano na mansão do Winston. É, fica na sala de estar. Ótimo! Agora só precisamos de Mike's. Ai, dá! Olha para mim! Eu estou coberto de folhas! Muito cuidado! Por favor, não quebre nada! Eu tenho que tocar uma canção de Niná rápido! Isso, Almôndega! Continua! Prontinho! Boa noite! Agora chega disso, não é? Aida! Bem-vinda de volta! Agora vamos para casa! Será que ela não pode arrumar o Jardim do Winston antes? Tudo bem! Aida, coloque tudo em ordem! Aida vai colocar tudo em ordem! Não! Ai, para! Eu tenho cócegas! Acho que os Buffy Cats são melhores do que eu imaginava! A gente tem que vencer, não importa como! Com certeza eu não vou comer essa lata de feijão porque eu estou com vontade! E sim pelo prazer de poder deixar as camas deles bem fedorentas! O segundo tempo vai começar! Times, por favor, voltem para o campo agora! Buffy Cats, seis! Time do Boss, oito! Eu não sei se a gente vai conseguir, pessoal! E eu estou ficando cada vez com mais fome! Temos que fazer o nosso melhor até o fim! Os Buffy Cats estão na frente com dois pontos! A gente tem que encontrar um jeito de ganhar do time dos Buffy Cats! O tempo está quase no fim! Últimos minutos da partida! O Almôndega tocou a bola de lã com a pata! O time do Boss agora tem direito à jogada Super Meow! Se o Boss acertar, eles ganham um jogo! Vai, Almôndega! Você consegue! O problema é que eu estou com uma baita fome! Almôndega! Vem daqui ao Procteroli! Hã? Fim de jogo! Os Buffy Cats ganharam de dez a oito! Buffy Cats! É! Almôndega, você foi gatástico! Defendeu como um jogador profissional! Valeu, Pilu! Valeu, Milady! Mas tenho um probleminha! Eu ainda estou com fome de Profiteroles! Agora que mostrou ser invencível, pode comer quantos Profiteroles você quiser! É! Invencível na comilança de bolinhos! Nós perdemos, Scab! É! Mas cadê o Boss? Eu sei lá! Ele disse que precisava fazer uma coisa urgente! Eu acho que eu comi feijão demais! Eu acho que eu comi feijão demais! Por que aquela senhora esquisita estava usando aquela máscara maluca de gato? Ela está tentando ser igual a um daqueles gatos pulgrentos? Ótimo! Meus robôs armadilhos vão pegá-la também! O Super Gênio é inteligente! E o Super Corredor é muito veloz! Veja só! O Armadilho Super Gênio! Rabisco, terminou o novo bilhete? Sim, Boss! Te ajudar com boas ações é gatástico! Que isso! Olá, Cop! Pode vir até a minha fazenda e espantar as aves com seu rato de brinquedo? Meu amigo Corny precisa de ajuda! Vou até a fazenda dele agora! Olhem, Buffy Cat! O cop está com um bilhete igualzinho ao do Igor! E se for outra zoação? Vamos descobrir logo, Milady! Vamos atrás do cop! Show! Saiam de perto das minhas sementes! Ah! O que você está fazendo aqui? Olá, Corny! Eu vim ajudar, é claro! Para trás! Voltem aos seus ninhos! Não se preocupe, Corny! Vou tirá-los daqui num instante! Olha o ratinho! Me dá o ratinho! Vão embora! Show! Cor! Para de usar o rato! Ele só funciona com gatos! Mesmo? Mas foi o Corny quem pediu! Seus caros felinos! Deixem comigo! Oi, passarinhos! Passarinhos! Já ouviram rugido da borboleta pré-histórica? Obrigado, Pilo! Cor! O que você estava pensando? Você pediu ajuda! Eu? Eu não escrevi este bilhete! Alguém está tentando estragar o dia de boas ações felinas! Lampo! Temos que encontrar quem escreveu esses bilhetes! Meus bigodes estão dizendo que temos que ir pra lá! Olá, Aligate! Por favor, conecte uma antena inversora ao meu aspirador de pó robótico! O Edson precisa de ajuda! Eu vou ficar feliz de levar a minha antena! Viva! Agora o Aligate vai poder ajudar o seu amigo Edson! Isso mesmo, Rabisco! E agora? Veja isso! Eu estou muito feliz, Boss! Graças a nós, todos estão dando uma pata pra ajudar! Não, Rabisco! É tudo graças a você! Olha só essa zoeira! Quer dizer, boa ação! Meu robô está arrumando o laboratório! Mas não conseguiu encontrar a minha lâmpada preferida! Mas o que foi isso? Muito bem, Rabisco! Agora podemos ir! Socorro! Como eu desligo esse negócio? Vejam! Mais uma bagunça! Buffy Cats! Temos que desligar aquele robô! O Almondega tem a solução! O Macarrão da Pobô Pina! Que super macarrão faz a Pobô Pina! Um braço poderoso que é uma delícia! Cogê doки do Cogê do Cogê do Cogê do Cogê do Cogê! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a Pobô Pina! Te deixa bem de sono! Dá muita energia! A qualquer hora é gostoso de comer É uma maravilha Espero por você Podendo rato! Obrigado, Buffy Cats Aligate, você transformou meu robô em uma bugiganga bagunceira Mas, Edson, foi você que pediu que eu conectasse uma antena inversora Tá aqui, ó Aligate, Edson, alguém tá escrevendo esses bilhetes pra perturbar todo mundo Mas ainda não sabemos quem Bem, Aligate, você acabou me ajudando Eu finalmente encontrei minha lâmpada preferida Mas os Buffy Cats ainda tem que achar o responsável Antes que ele cause mais confusão Boss, eu tô pronto pra próxima boa ação Você é ótimo, Rabisco Agora escreva o que eu vou dizer Não, essa não! Isso não é bom! Agora não podemos mais fazer boas ações Precisamos de um pneu Rabisco! O que você escreveu no bilhete? Não se preocupe, Boss Logo um dos seus amigos felinos vai fazer uma boa ação por nós Bilhete, olha! É outro daqueles bilhetes Precisamos de um pneu para nossa motocicleta Estamos na entrada do parque Quem será que escreveu? Eu não sei, Amôndega, mas vamos descobrir Por que você mandou o bilhete? Mas, Boss, eu fiz o que o senhor me ensinou Ai, não! Os Buffy Cats! Oi, Boss! Então é você que precisa de um pneu E foi você quem mandou os bilhetes? Não, fui eu Meu nome é Rabisco Oi, Rabisco! Foi você que escreveu todos aqueles bilhetes? Sim, eu queria dar uma pata O Boss é meu grande amigo e eu estou ajudando ele a fazer boas ações Que boas ações? Eu não gosto de boas ações Rabisco, talvez você não saiba, mas as boas ações do Boss são pura baderna Bom, pelo menos dessa vez o Boss nos ajudou Ele deixou que os Buffy Cats fizessem uma boa ação por ele Eu não quero a ajuda de ninguém Muito menos a sua Eu sinto muito, Buffy Cats Eu só queria fazer boas ações e novos amigos com os meus bilhetes Eu tive uma Buffy ideia Rabisco, você pode nos dar uma pata e escrever os convites para o nosso show? Ah, é claro Boss, os Buffy Cats o convidam para um show esta noite Como se eu quisesse escutar aquela musiquinha de quinta Oh, Boss, você pode dar o convite pra gente Pode ser a sua boa ação do dia Essa história de boas ações está me cansando Eu vou mostrar pra vocês uma das minhas pegadinhas Agora eles têm que cruzar a linha de chegada de um trenó A descida de trenó, o descida, o sertanejero A linha de chegada, só um é o primeiro Tum, tum, vai, vai Tum, tum, vai, vai Cantamos pros amigos derem motivação Seguimos com a nossa canção Sem nosso acompanhamento musical, a competição seria muito chata É, mas menos cansativa Ai, meus bigodes, que corrida Eu tô tão nervoso que até perdi o apetite, gente É claro Você comeu as duas últimas latas de patê de peixe Não, eu só comi uma Então cadê a última? É a hora da comida preferida das patas rosadas Minha carta na manga controlando Ei, vejam, patê de peixe com o pão do sal Sniffy, 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 sniffy Tem um cheiro delicioso no ar Tum, 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 tum Bo jogou uma lata de patê pra lá Eu trouxe o campo compartilhar Esse patê não tem comparação De peixe com o pão do sal Nós queremos sempre a nossa paixão Ai, qual é? Deixa eu correr Mas você tem uma coisa pra gente Papi, papi Não guarde só pra você Vocês querem a lata? Obrigada, Lampo Você é simplesmente maravilhosa O primeiro fredói está chegando à linha de chegada Eu sou o campeão Grande final Lampo e Boss, os treinadores estão em campo Quem vai ganhar? Você nunca vai ganhar Talvez não Mas eu vou me esforçar até o fim Ah não, o que eu faço agora? Lampo, não se esqueça Patinar é como dançar Ah, tá legal Com graça, calma E um toque de leveza Bem na hora Empurra a Skab Vamos derrubar o Lampo Com essa bola de neve O que é isso? Ah não Lampo marcou o ponto da vitória Lampo, você conseguiu Ganhei, graças aos melhores amigos felinos que um gato podia querer Eu dedico essa vitória a vocês Ei, vocês aí estão olhando o quê? Eu não sou um boneco de neve Boss, você disse que não tinha mais leite agora há pouco Pra vocês não mesmo, cowboys E por que ainda não consertaram o piano? E quem disse que podia tocar? Vocês encheram as garrafas de leite com ração Tá cheio de ração Ah, e tem mais aqui Boss, blister e Skab são os culpados Vagão pelo praio oeste Cumprem uma missão São almondega e Lampo E eles trazem ração São corretos e valentes De carroça vão em frente A ração vão proteger Se o perigo aparecer Se o perigo aparecer Se o perigo aparecer O dia está bonito e ensolarado Qual mondega é engraçado O Lampo é muito esperto Amigos eles são De chapéu nossos heróis São os Buffy Cats, Calvão O Boss é sempre rude e elevado Com tudo planejado A fé ou de carroça O tesouro quer levar Os xerifes voltarão E com eles Boss não levantam Juntos eles celebraram E por mais de um motivo Pois a ração acharam E os vilões foram vencidos E aí 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 Legal! Deixa a gente participar, Boss! Deixa, vai! É, deixa, vai, deixa! Ah, blister e Skab, chega! Vocês fizeram um trabalho incrível, Buffy Cats! Mas estão faltando umas peças Para fazê-los funcionar Deixa eu ver o que temos aqui Uma mola de suspensão Uma furadeira manual E um rolamento Maravilha! São as peças perfeitas E aí São minhas! Eram suas, Boss! Eu quero todas elas de volta agora! Estão entendendo? Pronto, aí está! Catóxico! Vamos brincar, pessoal! Agora todos os gatos da vizinhança podem vir e se divertir Ora, ora, ora! Tudo bem com vocês? Boas blister e Skab! O que estão fazendo aqui? Mas que dúvida é essa? Isso é um parquinho A gente veio se divertir Não gosto disso Lampo! O Boss e os amigos dele não têm modos Mas eles não fizeram nada de errado Ainda não! Vou ficar de olho neles Muito bem! Dá pra todo mundo brincar no parquinho Vamos brincar! Esse barquinho é tão legal! Não é, Boss? Ainda não, Almôndega! Mas agora é! Gostaram de boar? Que legal! O que o Boss, o Blister e o Skab aprontaram? Quebraram os brinquedos! Por que estão levando as peças que nós reciclamos? Porque esse lixo é meu! Até mais, Buffy Bobos! Agora aquele lindo parquinho já era! Ele tem razão Agora a brincadeira já era Onde será que eles vão esconder aquelas peças? Meus bigodes estão dizendo que estão indo para o aeroporto Mas como vão chegar lá a tempo? Buffy Cats! Acabo de ter uma super buff ideia Hoje não é o dia da reciclagem criativa Ou deixar-se divertir um pouco com ele E aí vou executar meu plano Ah! Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oi, Edson. Olá. O que você está fazendo com isso? Ah, eu já explico isso, meus caros. É o meu mais novo captador sonoro. O seu o quê? É uma das minhas invenções. Ele capta todos os tipos de ondas de rádio. Eu achei ele meio esquisito. Ah, o que foi isso? Esse dinossauro está causando uma interferência terrível. Bem, estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Isso significa problema. Ei, o que aconteceu? Coitadinho do dinossauro. Pilu, lamento pelo seu brinquedo. Oh, mas isso não é um simples brinquedo. Vejam, ele tem uma câmera. Alguém está espionando vocês. Tá, mas quem? Qual é? Volta a funcionar. Ei, está funcionando de novo. Vai logo. O que eu tenho que fazer? Funciona. O dinossauro ainda tem um monte de ideias para zoar com os puppy cats. Mas essa aí é a voz do... Cadê vocês, puppy cats? Ei, o que você quer de mim? Então era o boss que estava por trás de tudo. Ele está controlando esse dinossauro para zoar com a gente. Vai, dinossauro, atrás deles. Eu tive uma buff ideia para mandar ele de volta para o boss. Não adianta mais. Agora ele quebrou de vez. Boss? O dinossauro está perseguindo a gente. Boss? Cadê você? É a sua parte favorita. Socorro! Hã? Nossa, não. Estamos perdidos. Se o Winston descobrir o que eu fiz, eu vou ficar um mês inteiro sem a minha comida favorita. Vou fazer de conta que não aconteceu nada. Parece que o dinossauro dormiu. Rápido, vamos dar um fora daqui. Ufa, essa passou perto. Você está aí? Essa é a melhor parte. Ele me acordou. Está vindo atrás da gente. Edson, pode consertar o dinossauro? Ah, um momento. Eu estou consertando meu captador. Dinossauro mau. Precisamos devolver ele para o boss. Ele aprontou um monte com a gente. Não se preocupem, Buffy Cats. Eu reprogramei. Vai voltar para casa direitinho. Imaginem só a cara do Winston do boss quando eu virei ele voltando para casa. Essa não. Ele achou a gente. O dinossauro de Rex. Cuidado. Ele está chegando perto. Estamos salvos. Conseguimos despistá-lo. Essa não. Nós temos que ir embora daqui. Ele é enorme. Vamos fugir. Vai embora daqui, dinossauro. Tem um monstrengo pré-histórico imenso lá dentro da minha casa. Pelu, gostaria de rugir como um T-Rex? Claro. Obrigada, Edson. Brincar de pré-história é gatético. Esta é uma técnica de Gatofu que pode salvar vocês. Se o apanhador de gatos tentar agarrar vocês, dêem um salto frenético. Viram? É fácil. Lampo, você primeiro. Ótimo. Agora, Pelu. Ai, eu fiz direito, Milady. Você dominou a parte frenética, Pelu. Agora só tem que melhorar o salto. Almôndega, agora é sua vez. Eu não consigo, Milady. O meu bumbum é grande demais. Seu bumbum é forte. Você pode fazer um ataque voador de bumbum. Voador? Eu mal consigo pular. Vamos lá, Almôndega, tenta. Bola! Ataque de bumbum! Que bom, eu estou bem. Será que você podia... Gatinhos? Gatinhos, cheguei. Hora do amor. Gatinhos, no caminho pra casa eu encontrei lindas. Banfe flores. Ai, que cheirosa cinta. Eu tive muita sorte de encontrá-las. Tenho que agradecer ao meu... Meu medalhão da sorte. Perdi meu medalhão. Oh, não. Eu também estou atrasada pro aniversário da pepina. Terei de procurar meu medalhão depois. Temos que achar o medalhão da vovó. Como? Milady, ele pode estar em qualquer lugar. Não se preocupem. Meus bigodes vão nos guiar diretamente até o medalhão. Ela deve ter derrubado quando foi pegar as flores. Buffy Cat, vamos ver. Nós precisamos desse medalhão. Vamos atrás deles. Por aqui, Buffy Cat. Lampo, pra onde você está nos levando? Meus bigodes estão dizendo que o medalhão está em algum lugar onde nascem flores. Ei, o rio fica para aquele lado. Ah, não. O rio? O apanhador de gato se esconde por lá pra tentar pegar gatos de rua. Eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Isso significa problema. Porque o rio dá muito medo. Olá, bovquets. Surpresa. Blistery Scabby. É, a gente sabe os nossos nobs. Então, a sua humana perdeu o medalhão da sorte? Vamos ajudar a encontrá-lo. Vão mesmo? Isso não é verdade. Não, mas vamos achá-lo primeiro. Quem perdeu o relaxado? Cuidado! Está vermelho. Ah, não. Eles vão escapar. Acho que tive uma ideia. Loco! Loco! O que está fazendo? Estou tentando chamar o Igor. Ele mora perto daqui. Tem razão. Ele é o gato mais forte da vizinhança. Olha ele ali! Ah, olá, Buffy Cats! Igor ouviu seu miado de emergência. Precisam de ajuda? Oi, Igor! A gente se vê no rio! Sim! Eu preciso de um dos seus super arremessos. Conte com o Igor! Conte sempre com o Igor! Obrigado, Igor! Vem com a gente! Eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Problema! Mas eu não estou vendo o Blister ou o Scab. Ah, não! Será que eles já encontraram o medalhão da sorte da vovó? Ah! 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 Meus bigodes estão dizendo que o medalhão está logo ali! Ah! 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 Peguei! Ah! 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 Estou com muita fome de macarrão com almôndegas! Espera! Mais problema! Onde? Ah! 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 Te peguei! Almôndega, confie no seu ataque de bumbum! Vou tentar! Vamos lá! Avancorram! Meu ataque de bumbum funcionou! Ah! Um medalhão! Mas que sorte! Peguei um medalhão! Ei! Vamos daqui! Vamos logo embora daqui! Finalmente! Peguei vocês dois! Prontos pra entrarem nas minhas gaiolas de luxo! Almôndega, salve eles! Ai, minhas almôndegas! Água! Cara! O Almôndega está em apuros! É claro que eu estou em apuros! Mas não tanto quanto eles! Ajuda! Eu tenho que salvá-los! Resgate de bumbum! Igor está muito orgulhoso do Almôndega! Olha, Bilu! Deixa comigo! Você é tão fofa! Segurem minhas patas! Segurem minhas patas! Agora, entreguem o medalhão da sorte! O quê? A gente salvou vocês! Com meu resgate de bumbum! É! Ai! Eu estou tão confuso! Eu quero ser mauzinho, mas... Eu também quero dizer... Obrigado! Ai, ai! Minha cabeça está doendo! Eles vão ser mauzinhos de novo amanhã! Ah! Agora sim! Beleza! Almôndega, você foi um herói! Você foi muito corajoso! Não doeu! Meu bumbum é bem forte! Ele é corajoso! E está... Sujo! Obrigado pela ajuda, Igor! Igor sempre fica feliz de ajudar os Buffy Cats! Dois vidânia! Oi, gatinhos! Vocês devem estar com fome! Não! Oh! Oh! E o medalhão da sorte! Ele estava bem aqui! Quanta sorte eu tenho! Espera! Por um acaso foram vocês que o encontraram, gatinhos? Oh, não! Que bobagem! Vocês são só gatinhos! Vocês não conseguem me entender! Conseguem? Vocês são tão engraçadinhos! Eu amo muito vocês! Oh, Almôndega, como você se sujou tanto! Você precisa de um banho, coitadinho! Mas antes você vai ganhar o jantar em dobro! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti